Boa noite a todos! 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 E outra coisa que eles descobriram É que Ele tem uma armadura encantada, mágica Cheia de propriedades interessantes e tal E quando eles começaram a perguntar sobre Essa propriedade pra ele Sobre quem fez a armadura Ele ficou meio tristonho Deu uma desconversada Vocês desconfiam que tem alguma coisa aí Por trás dessa armadura Fora isso Também tem no Conselho da Cidade Uma monge Que é a Jalila Essa monge aqui Uma monge, a pele dela tá toda Escrita, né? Com passagens do livro de Omeday Com toda a cultura rabiscada, todo tatuado Com passagens religiosas E conversando com ela O Dalek Descobriu que ela gostava muito de Acrobacias e tudo mais Aí ele fez uma cambalhota lá No meio da festa, né? E ela ficou super empolgada com isso e tal Ficou super amiguinha dele por conta disso Daí Ela contou pra ele um segredo O segredo que ela contou foi o seguinte Olha Eu tô Quando encontro uma espécie de prisão Aqui próxima da cidade Onde a gente guarda todas as pessoas Que são leais aos truni Que a gente enfrentou aqui Quando tomou a cidade de Cantária E entre essas pessoas leais aos truni Existe um membro da Ordem de Hell Knights Basicamente Tem uma Hell Knight presa lá com ela Bem, a outra líder da cidade É a Jana Que ela é a outra taverneira da cidade Tem duas tavernas A taverna da Loredana Que é o pequeno Husky Wood E a taverna da Jana Que é a gota mais doce E tipo A Jana Ela é uma pessoa super feliz Super alegre E gosta de cantar E conversar e tal E ela parece assim Que quer ser amiga da Loredana Mas a Loredana Tipo odeia ela Sabe? Todas as forças Ela tipo odeia a Loredana E a última pessoa Que vocês também tiveram contato Lá nesse local Foi o Linton Linton é esse gordinho Gordinho aqui E o Gago E ele é o dono Da loja de alquimia da cidade Ele é o dono Da loja de poções da cidade E ele é um gordinho Super bonzinho Bobinho Gaguinho Que fica na dele e tal E no meio do jantar Teve um pequeno acidente Com o Com o musgo O Papa já tá rindo Não dá pra lembrar daquilo Foi tipo muito inesperado Um pequeno acidente Com o musgo Que o musgo caiu no chão Ele tava tentando Ajudar o Dalek Na manobra dele Na acrobática Ele caiu no chão Aí o Linton foi lá Todo prestativo Oferecendo poçõezinhas Um metiolatezinho Um mercuriozinho Pra passar Onde ele caiu Pra ele pra gente Sentir dor Só que O O O O Gellius Notou que Ele tava meio que Fingindo Essa Essa cara de bonzinho Dele Sabe Aí em vez de deixar Ele Passar O líquido Na curativa Na perna Dele Ele deu um tapa Na mão do cara E causou maior Confusão No jantar E tal Por conta disso Tira Tira Suas patas Sujas De cima De mim Né Mundo E ficou Essa questão Aí Do cara Parece que Tá meio que Escondendo Alguma coisa O Linton Bem Teve jantar Vocês jantaram E voltaram Depois Para a estalagem Lá na estalagem Vocês conversaram Com o único Outro hóspede Da estalagem Que é esse Homem aqui O Nicolai E ele contou Pra vocês Que ele é Um escravista Um conversante De escravos E ele tava Aqui na cidade Quando a Glória Chegou E por conta disso Os escravos Que ele tinha Comprado Aqui foram libertos E ele não tá Querendo voltar Pra terra dele Que ele é de Nidal O reino próximo Aqui de Keliax Porque ele tem medo De que o chefe dele Patrão dele Fique bravo Com ele Por ter pedido Dos escravos Então Ele Resolviu pedir ajuda Pra vocês Pra conseguirem Pegar os escravos De volta Ele falou pra vocês Que eles são Dois escravos Dois Um casal De Halflings Que atualmente Trabalha Pra Pra guild De trabalho Da cidade Aqui E Nas Redondezas Eles moram Aqui nas Redondezas E se vocês Capturarem Os Halflings Pra ele Ele vai embora Ele e os capangas dele Pra ninguém Desconfiar dele E dar pra vocês Um item mágico Que ele mostrou Que é esse aqui The Battle of Discord A Garrafa da Discordia Que é um item mágico Que Pode causar Uma comoção Muito grande E foi isso Que aconteceu Na aventura passada Bem Vocês estão Lá na Taverna Da Loredana Peraí que eu Fui errado O que vocês fazem Acho que a gente Já tava definindo Que a gente ia Resgatar Os babacas Acho que essa é a única missão Que eu quero pedir Pra não fazer Isso aqui Tem que resgatar Os babacas Oi? O que? Do que vocês estão falando? Resgatar o pessoal Que tava preso lá Não Não foi isso Acho que não foi isso Não Não esses babacas Os babacas Dele Ah os deles Os Hufflins Isso E esses babacas Ah na verdade Capturar Ah ok Beleza Não Tipo Mas é que A gente se capturar Faz a gente parecer malvado Então O que vocês fazem? Não sei Acho que a gente pode Estreparar pra ir lá Mas Esse é com o Fawkes Na verdade Ah Eu acho que A gente Vamos lá Descobrir exatamente Onde lá é Quantos Hufflins Que ele quer? São dois Um casal São dois específicos? É São dois específicos É o princípio O nome deles é Jed O nome deles é Jed E Leora São dois Hufflins Uma é uma mulher A Leora Com cabelos Loiros E o Jed É um Hufflin Ruivo Jed É hora Ok Hoje é dia 8 De ruva Eu posso Sentar Preparar umas magias Aqui Pra isso E eu acho Que a gente Poderia ir lá Fazer esse pequeno trabalho Não parece algo Muito problemático Ok Ok A gente sabe mais ou menos Onde eles estão Onde eles costumam ficar E ele falou pra vocês Que eles moram Aqui nas redondezas Eles são pescadores Os dois São pescadores Eles moram aqui nas redondezas Perto do rio Que passa aqui em Cantaria E que eles trabalham Pra guilda de trabalho Da cidade Atual Esses Huffins O que eles precisam E como a gente pode manipular eles Alguém discorda? Sem problema Não Beleza Então Guilda de information É basicamente um role De diplomacia Beleza Só vou Quem é o mais diplomaciável Do nosso grupo? Imagino que o Pepe Acho que é o Inion Definitivamente Não sou eu Tem certeza? Eu tenho 11 em diplomacia É você, cara Depende Se vocês quiserem que eu cause Tipo Todo mundo odeia a gente A gente comece Tipo Uma guerra Aqui Aí eu sou um cara Bem diplomático Nesse sentido O dado aqui também Tipo Ele tem menos 1 Você deve ter o que? Menos 2 Eu tenho menos 2 É, cara Beleza Então Vou eu e o Pepe Pra fazer isso Eu auxilio ele Beleza Beleza Na última sessão Os dados não estavam Ao meu favor Beleza Então Esse é o meu help Nossa Apareceu um velho ali É O velho Qual do velho? Ele é a pessoa Que conversou com vocês Ah, tá Mas a gente matou Esse velho Não é o mesmo velho Apenas uma pessoa Muito parecida com ele E produção Então vocês Eu tenho um baralho De faces randômicas Aqui Que puxo faces Pra fazer Esse tipo de coisa Sabe? Uau Então Vocês estão Andando pela cidade Vocês encontraram Esse senhor Aí Ele falou pra vocês Oh Sim, sim Jed e Leora Sei quem são Sim São dois Halflings Que iam ser vendidos Como escravos Mas como eles foram libertados Agora eles trabalham Pra guilda De trabalho aqui da cidade Com pescadores O que vocês querem Subir Exatamente Ah Somos amigos deles Ou quase isso Vai lá então Pepo Não Vai à vontade Focus Vai Vai Você já começou Continua Ah tá Eu não vou dar Fazendo nos dentes Não Ok A gente queria saber Onde eles Estão Possível Olha Eu acho que Eles estão Pescando Fora da cidade No rio Que passa aqui perto Eles ainda estão Pescando lá agora Eles ficam lá Pescam E depois voltam pra cidade Entregar os peixes Na igreja dos trabalhos Se não me engano E eles foram sozinhos Que perigo Ah Pois é Pois é A cidade tá mais tranquila Depois de segurança Com a gente tomou Mas ainda assim É pouco perigoso Ah Que bom pra eles Então eles provavelmente Estão sozinhos mesmo É É possível É possível Muito obrigado Ah Disponha Senhores Baixa a cabeça Assim E sai pra lá E desaparece Num vazio Porque ele segue O mapa visível De vocês Eu não esperava Que isso fosse tão fácil Mas tudo bem Vocês falaram 24 gente É fácil 26 com o aid 26 com o aid E como eu fui chutado Eu não vi o quanto Que o pepa rolou Eu rolo 24 É É Ok vamos juntar esse povo E vamos lá Vamos lá Vamos resgatar os rafins Ok Fox Qual que é o plano A gente bota eles no saco mágico Peppa Peppa Você que é Desculpa Eleon Não Peppa Depende Você que é uma pessoa Com conhecimentos arcanos Quanto tempo dura Alguém Numa dessas sacolas Hummm Caio quanto tempo Doar alguém Nessa sacola Olha Boa pergunta Tipo Eu acho que aproximadamente Uns 10 minutos De ar De oxigênio Eu acho que é Confio no Estefan Ele já Ele já criou Pessoas nas sacolas Mas Confio no Estefan Eu tenho outros métodos Se vocês quiserem Não Mais pacíficos Mais pacíficos Ah Tá bom É graça Nós só estamos nos preparando Para o pior Claro Sem problemas Beleza Vamos lá então Mas também 10 minutos Eu só fico colocando Tirando este Da sacola Você abre a sacola Um pouquinho Fecha Então Beleza A gente vai mudar O nome da Bag of Holding Para Bag of Sequestro Bag of Kidnapping O Paveloso Falou que são 10 minutos De ar Até o início Do sufocamento É Ele deve ser isso mesmo Aí depois Eles começam a sufocar Mas por outras pessoas 5 minutos Olha É justo É justo Droga Cara Deixa a parte Uma pastinha Coloca um canudinho Junto Bem Então Vocês Passaram uma noite Ou não Vão sair agora Mas agora Vão sair uma hora do almoço Uma hora do almoço Cuidado de ver o que horas são Peraí Acho que depende De onde a gente pretende Encontrar com eles Tem uma É Tinha uns squires Ali Tipo Se a gente for encontrar Com eles No Rio Seria bom Durante Dino Acho que eles vão pescar De noite Mas Agora são umas 4 da tarde Mais ou menos É A ideia é achar eles no Rio Na borda É Fica uma boa gente indo Porque na pior das hipóteses A gente pega eles no meio do caminho Pode ser Vamos passear na cidade Então É de boa Vocês estão aqui Em Encantária E tem esse rio aqui Então vocês estão basicamente descendo o rio Em direção à floresta A gente está fazendo caminho de volta Não tem nenhum segredo É Eles não sobem para pescar Pescar assim para cá Nessa direção Então vocês entram na floresta Mas qual caminho que eles fizeram Exatamente Para sair da cidade Eles passaram pelo porto Porque onde eu sabia Eu acho que era uma das poucas entradas Que tinha Era pelo porto Não não Tem como você passar por fora da cidade Tem como Eles não tem esse controle A questão é que tipo Então a questão é que não tem nada Aqui por perto basicamente Entendeu Não existe nada aqui em volta da cidade Olha as fazendas e tal Tá Tipo E seria muito complicado Chegar com um exército Aqui na cidade Por conta da floresta Aqui embaixo E as montanhas aqui em cima Tá Então a única entrada viável Para uma invasão Mesmo é o rio Então vocês Seguem aqui Saem da cidade Seguem aqui O rio E depois de mais ou menos Uma hora de caminhar E tal Falx Eu Só para ter certeza Qual vai ser a nossa aproximação Você tem algum plano Para a aproximação deles Ou não A gente chega lá e resolve Por enquanto Esse é o meu plano Tudo bem Bem Coloquem aí Coloquem aí No rio Vocês podem ir disfarçados ou não Vocês escolhem Põe no direito Põe desse lado aqui Vocês podem ir disfarçados ou não Vocês escolhem O que vocês preferem Ah é verdade? A gente tá todo aí? A gente tá todo aí? A gente tá todo aí? São todos aí Beleza Então vocês estão andando por aí Basicamente próximo ao rio E vocês veem do outro lado da ponte Lá longe assim Lá na frente Sabe? Virando a direção aqui Duas criaturas baixinhas Da tamanho do Dalek Mais ou menos lá longe Se aproximando Ah Qual a direção? Pra cima ou pra baixo? Elas estão vindo pra cá Atravessando a ponte Aparentemente pra atravessar a ponte Aparentemente pra atravessar a ponte Os bons Halflings É o grupo maligno turno Ou a gente atravessa Se bem que vai trocar eles Ah Eu acho que Você se esconde Do outro lado da ponte Ah Ok Usou o Stealth of the Lord E o resto de vocês? Beleza Agora como é que eu escondo Um carteiro E um anão? Você pode cantar A Bag of Hogan Se você quiser Aí você pede pra eles darem uma olhada Pro Stealth of the Lord Numa olhada que tem dentro Alguém puxa eles Peppa Vai lá pra ponte Faça-se visível E pareça muito bem Apensoado E confiável Com esse seu capuz Com certeza Se você sobe aí na ponte O Stealth of the Lord Meio que conseguem enxergar alguma coisa Eles colocam a mão no olho Assim Meio que conseguem Ver você de longe Eles abandonam E eu acendo pra eles E eu acendo pra eles E eu acendo pra eles Eu acho que foi um bom uso A gente botou um mago de isca E vocês veem Esta criatura aqui Emergindo dessas águas Que são realmente calmas até E atacando o Peppa Holy shit I wasn't expecting that Nobody expects the Shambling Maud Ele tem um Weed de Inquisição? Ainda não Bota um chapeuzinho de Inquisitor nele É uma massa De judeiras retorcidas Pingando lama Se levanta Sob duas patas Se maniando A trancos de árvores Fedorenta Fedendo a terra Podre Recém-revirada Beleza Pode enrolar a iniciativa Coisa mais randômica Isso foi um randô incórdia Isso foi muito randômico Isso foi um randô incórdia Ok Esse sim é o verdadeiro Randal Encounter Eu vou ler a história de Randal Encounter Pra vocês Até o final da aventura Então vocês vão encontrar Eventualmente criaturas Ao longo do É aquela hora que o Dalek Se você já rolou a tabela inteira Ela realmente é random agora? Ela foi algum dia Eu rolo por dias basicamente Pela ordem que vão encontrar eles Na verdade E aí você cria uma historinha Aí eu cria uma historinha Em vez de Tipo simplesmente Mas a pergunta continua a mesma Eu acho que o Max Tô tentando Tentando promover Uma conversa filosófica Sabe? É Tipo Se eles já estão Se eles já estão escolhidos Eles não são mais random Entendeu? Ninguém me entende Pois é Beleza Olha Falx Você foi o único Que notou Alguma coisa Saindo da água Essa água se mexendo De maneira estranha Alguma coisa se levantando Antes do ataque Então você age No turno de surpresa Fefa Cuidado Obrigado Eu tô imaginando a reação Dos ralphlings E eu ando até aqui Beleza Vez a criatura Deixa eu ver o reach Dessa criatura Beleza Acho que eu já acerto daqui Não Tenho que ir mais pra perto Então ela meio que Tipo Sobe aqui em cima Sabe? Do rio E te ataca Peppa Ela deu certo? Não Deu uma pausa de ajuste Bateu Mas não é um round De surpresa? Pode ajuste Você ainda pode dar Você ainda pode dar Uma ação de movimento E atacar Beleza Sua CA Peppa Irrisório É irrisório Doze Beleza Ele te dá uma pancada Com a Com a Galha dele Que causa Quinze de dano E Seu CMD Quanto que é Quanto que é Dezesseis Beleza E ele te envolve Com as vinhas dele Te causa mais Te aperta forte Te causa mais dez De dano E te traz pra perto Junto dele Caralho Eu tô quase morrendo Bicho com grapple É os matadores Gerais Beleza Rolou o turno Agora é um turno de verdade Sua vez Dezinha Era que ia ser fóssil Claro que eu olho Pra trás É Isso não tava nos planos Eu vou esperar O resto do pessoal agir Mas eu agir antes da planta Bota depois do Max Beleza Sua vez Peppa Eu vou rodar Grease Na arma dele Que também é conhecida Como eu Beleza Pra fazer Uma magia E quando você tá agarrado Você tem que fazer um teste Tá De concentration Deixa eu ver Quanto que é Se eu não me engano É Meio dificil Se eu não me engano Fazer magia Magia Agarrado Deixa eu ver aqui Concentration Ó Quando você está Agora eu pedi a opinião Dia 10 Mais o meu CMB Mais o nível da magia O nível da magia é 1 Então a dificuldade é 23 3 é o mais no dado Tá bem até Falar a verdade Podia ser muito pior Você já tem combat casting? Não Eu sinto muito Não cara Você tentou se concentrar Assim pra conjurar a magia Mas não saiu Sabe? Ele fica apertando Assim e não saiu Você perdeu a magia Viu? Nessa Ok Nesse momento Vocês veem um Ralf Correndo Meu Deus Eles vão ser atacados Vamos ajudá-lo Correndo Tipo O lado dele está Para dar uma ação de run E chega aqui Ele já chega Com uma vara de pescar Na mão Joga a vara de pescar E pega um sling Vai deixar comigo Que eu vou ajudar Senhor Sua vez de tudo Aí o Skaflin morre Poxa O Skaflin morre É um dele É válido Eu venho até ali do lado Não Eu venho até aqui Só Vai mesmo pra frente Mas não consigo atacar Ele vai Oi É que todo mundo Se flanqueia comigo Depois Eu acho Pode atacar Pode atacar Dito Vai lá carteiro Mostra pra eles O poder das cartas Dá uma Jiu-Gi-Oh aí Agora ataque Você acerta ele Tipo Faz um belo Estrago Você causa um dano Bastante alto nele Sabe Nisso A outra Halfling Sai correndo Meu Deus Meu Deus Temos que ajudar Esse senhor Esse bom senhor E ela vem correndo E chega até aqui Também com o sling na mão E vocês veem Os dois Halflings aí São Esses aqui Um Halfling ruivo E uma Halfling loira Os dois com o sling na mão Pronto pra tirar Ikarion Eu vou Vim Até aqui Porque eu não sou um clérigo De Asmodeus Agora é aquela hora que eu tenho que escolher entre curar o Peppa e revelar que eu sou um clérigo ou não Katsu Eu não posso nem dar um channel evil Eu tenho joende Eu tenho scroll Eu tenho scroll de death candle Se você morrer Se você morrer Seu espírito vira um elementalzinho do fogo Que ataca por mim Bom Isso provavelmente vai acontecer daqui a duas rodadas Olha Eu acho que é uma, viu? Não, não, eu tô dizendo que vai acontecer no próximo turno dele. Beleza, Caio, eu tô usando um... Pior de tudo, eu não preparei Curie Moderate. Porque eu não tava esperando isso. Então vai ser um Curie Light, tá? Beleza. Caralho! Cura 11. É um belo Curie. Então o Ikarion levanta as mãos pra cima, faz uma prece infernal. Infelizmente o Sauron não entendeu infernal. Não percebe nada. 12, ok. Ele errou aqui, acho que tinha nível 4, não é? Sim. Ele errou aqui, tá 8 mais 13, eu tenho que consertar os negócios da magia. Sua vez, Damien. Tipo, você fala em infernal aí, né? Mas, tipo, infelizmente os Sauron não fazem ideia do que você tá falando, eles não conhecem infernal. Eu tô xingando o Shambling Mound. E você cura eles. Tá, Caio, eu venho até aqui. E pula até aqui essa pedra, dá pra fazer isso? Dá. Rola uma Acrobatics pra pular na... Rola perto não precisa, tem quantia Acrobatics. Beleza, não precisa rolar pra pular em infernal. Só rola... Não, precisa rolar assim, tá em combate. Você não pode escolher 10, né? Você pode escolher 10. Eu não sei, pera. Não faz pergunta difícil. Estefa, você sabe? Não, só não pode. Vem dizer que tem alguma coisa que fala que você pode, você não pode. Ah tá, não, tá. Acho que isso foi uma pergunta, não uma coisa. Não, não. Então rola. Pode rolar. Ahn, Acrobatics. Beleza, você pulou aí na pedra, rola de novo pra se equilibrar na pedra. 27. Beleza, então vocês veem o Damien pulando aqui, caindo na pedra, ele dá uma balançada assim e se segura. Oi? Te cortou, Caio. Você pula aí na pedra, dá uma chacoalhada, se segura, você tá equilibrado aí. Tá, eu só falo, senhor Peppa, senhor Peppa, cuidado! E já pego uma das adagas e já ataco na criatura. Com sorte, essa coisa é o Thomas Nick Attack. Tô flanqueando? Tá. Tá. Beleza. Não sei se isso funciona pra ela. Ahn... Funciona. Ela tava com precisão. Então, você saiu lá do meio do mato, deu aquele salto e já chegou enviando a sua adaga no corpo de planco da criatura. Você tem alguma proteção específica? Ahn, não tem. Beleza, então você causou... Tá, ela tá comendo os quatro pra atacar e ela não tem ataque de oportunidade. Ela já não tinha, viu? Beleza. Ela tá agarrando o Peppa. Beleza. Ao invés de continuar segurando o Peppa, ela vê que ela tá numa posição de desvantagem e ela solta o Peppa. Você cai no chão, Peppa. Paf! E ela dá uma pancada violenta em você ainda, Peppa, e virando Nodito, sabe? Paf! Aquele golpe. Eu dei um cleave. Eu dei um cleave. Beleza. Eu te acertei, Peppa, causei 15 de dano. Aquele golpe assim que quase jogou vocês longe de tão forte que foi. É uma troncada, basicamente. Vai, Lewis. Tordech. Se você for o Tordech, menos que você vai errar o golpe, provavelmente. Eu não vou bater porque eu não alcanço. Eu vou andar até aqui. Pronto. E o anão avança. Olá o turno. Sua vez, Peppa. Complete. Movimento só de 20 feet. É complicado. Minha vez? Isso. Esse bicho tá bem vivo ainda, né? Sai daí, cara. Sim. Bicho bem vivão. Vou dar um passo. Que é o que eu posso fazer, né? Você pode andar à vontade aí. Ele não dá essa oportunidade. Ah, é? Ah, tá. O Fael... Tirou isso dele. Ai! Bom, eu sou meio inútil por enquanto contra não pessoas. Então eu vou dar um Magic Missile nele. Beleza. Então você anda aí pra trás. Casta uma magia. E manda mísseis mágicos na cara da criatura. machucar na agulha. No pássima. Você vai pegar um super chute de dano. A gente dá um passo pra cá. Um dano. Tchuuu. 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 Mas simplesmente voa pra longe Nem chega a encostar direito Dito, sua vez Musgo, você é o Dito Musgo, você tá aí Musgo Será que o que ele foi colocando não era a casa dele? Ele rolou, mas... Não, era do mato, né? Era, não sei Mas você achou ainda o Musgo Você tá falando alguma coisa? Cara, entra e sai de novo Sai e entra do canal Bem, em todo caso Você acerta um golpe bem dado Na criatura e causa De excesso de dano Aquele corte que tira pedaços dela pra fora Alguém puxa o Musgo pra sala Quando eu entrar de novo, fazendo um favor Eu não posso ver isso Ah, a outra, Ralflin Entra aqui na frente do Peppa e liga Deixa comigo, senhor Eu te protegerei, eu te protegerei A gente fica aqui em full defense Protegendo Peppa, dando cover pra ele Agora Agora eles estão chovendo Picário Ah, cadê? Ok Essa pica não é mais minha Eu me retiro Eu me retiro pra cá Só isso Beleza Danian Bom, eu não posso puxar uma outra dágua com o meu rabo Mas Eu só Dou um ataque normal Com a move action Puxo uma outra dágua Quer dizer, você pega uma dágua na outra Ataca uma dágua com a move action E com a outra dágua você ataca o cara Acho que você errou, viu? Espera aí Não, acertou por causa do Franck Beleza Então você Deu um golpe no cara E Parece que você estava Me cavando aí com a sua dágua No meio dessa Um monte de lama E tanta, né Até que você conseguiu Tipo, acertar uma parte Que parecia ser carne Alguma coisa Coração da criatura Alguma coisa assim, sabe Você acerta essa parte E ela Dá um último rugido Assim, tudo mexe E ela para de se mexer Depois disso Opa Vocês estão bem, senhores? Vocês estão bem? Você se machucou? Salvezinho aqui no Peppa Ok, isso é alto Estou, estou bem sim É um pouco Difícil de pular Não consegue escalar Consegue Então eu volto lá Para eles E eles chegam aqui Você está bem, senhor Você está bem Veja Ela abre a mala dela A mochila dela Tome isso Isso vai fazer você Sentir melhor E entrega para você, Peppa O que é isso? Parece É uma poção de cura É, eu tenho Vantagens contra veneno Eu acho que vou tomar Essa porcaria aí mesmo Beleza Pede para ela Pegar uma coisa lá dentro É uma poção de cura Cura um D8 mais um Em D8 mais um Eu volto lá Senhor Peppa Senhor Peppa Você está bem Estou, estou sim O Caio Lembra aquele papo Sobre conjurar magias Mentindo? Como que é? Mentir a magia Que eu vou conjurar Mentir a magia Que eu vou conjurar Sei, sei Eu posso fazer isso agora? Olha, eles Você acha que eles não manjam de magia Então Você está conjurando uma bola de fogo Você está conjurando um cura de light Um desprende é a mesma coisa Você acha que não tem problema Eu só estou um pouco sem Eu tenho que falar para a vez do outro Ok Deixa o Falcos voltar para saber Alguém acha que vale a pena Tentar fazer isso? Dar um Charm e Parson Fazer eles Ficarem realmente muito amigo nossos E ir para a cabana com eles Cara, é só empurrar eles Na bag of buildings Ah, cara Eu não sei Compensa levar eles para uma cabana Eles já estão tão isolados Não A cabana é o lugar que a gente está Ah, tá A taverna A taverna, isso Me ajudem Eu não sou bom com palavras Por um lado sim Por outro não Por um lado sim É mais fácil Porque a gente não precisa Ter problema nenhum Por outro Se o pessoal Na cidade Vê a gente andando Com eles Por aí na cidade Depois de eles desaparecerem Pode ser estranho Você tem razão Acho melhor a gente cuidar disso agora Como eu estava falando Eu acho que isso é metagame Só que eu estava mudo Qual parte? Então, o que vocês fazem? Estou bem, obrigado Esse Alfred vem até aqui Eu estou olhando com aquela cara De indignado para o Fox Tipo, isso foi muito ridículo O que a gente faz agora? Se sabe Porra Essa criatura aqui É complicado Ainda bem que a gente estava Aqui para ajudar vocês Tem muitas delas por aqui Olha, nunca vi nada parecido com isso É difícil segurar um Ralph Depende do Ralph Vou dar grau Eu vou colocar isso Eu vou colocar isso Dentro da bolsa Ele está surpreso Por razões óbvias Como que eu rolo? Você vai anunciar Na sua parte de ataque Deve ter CNB Olha lá É nessas horas Que eu gosto Da forma direta Com que o carteiro Resolve as coisas Pois é Beleza Cara Você pega ele Ah, o que você está fazendo? O que você está fazendo? A Baxe Rhodes Começa a enfiar O Ralph lá dentro Senhor Qual que é o nome do músico mesmo? Dito Senhor Dito O que o senhor está fazendo? Esqueceu o menos nossos problemas Vamos embora Isso Outra Ralph Vendo essa cena Sem entender nada O que você está fazendo? Ela dá um passo para trás O que você está fazendo? Por que você está fazendo com a gente? Eu dou um passo para trás também Fingindo que estou assustado Ah, Caio Fala uma frega Que são peguinhas Beleza Eu já estou pegando um aqui Caio Oi Fael, dá um passo para trás Por favor Ah, ok Para qual trás exatamente você quer? Para trás Eu vou derrubar ela num buraco Caralho Para quê? A gente resolve o problema dele Depois a gente resolve o problema dela Beleza Ela está meio sem reação Sabe? Não está fazendo nada O que você está fazendo? Parem com isso Parem com isso Só tem o GED Só tem o GED Eu vou criar um buraco debaixo dela Para a gente poder amarrar o cara na boa Depois amarrar ela na boa Depois levar ele Beleza Você começa a conjurar umas palavras arcanas aí E surge um buraco Ele consegue conjurar um buraco menor? Ou ele tem que ser sempre o mínimo do que você está levando? Eu acho que é sempre o Acho que não Sempre o Sempre aquele tamanho Eu não sei dizer agora Fala a verdade Se você pode fazer magia mais fraca O buraco é o nissex Tamanho único Ok Beleza E vocês conjuram um buraco aqui Ninguém estava esperando por isso Ou estavam Não sei A ideia é um pouco Para o lado Para o Icarion ficar bem na ponta Saca? Não pegar ele direito Ele está em um pedacinho aqui Beleza Não passei em reflexos Cai Rola o dano aí, Peppa Espera aí que eu tenho que ver A gente descobre o que ela tinha É nível 5 É nível 5 Rola o dano Beleza 6 Ela cai Tipo Sobre a perna dela Parece que ela quebrou a perna Sabe Ah Por que você está fazendo isso comigo? Tire daqui Tire daqui Tire daqui Não sai nunca mais dali, porque é difícil sair do grapple, mas quando você é small Você pega o cara, amarra ele, enfia ele no Bag of Holdings Alguém vai lá embaixo pegar o município no braço e começa pra o braço acabar Agora a gente entende a ideia dos ceros e tudo mais Beleza, e vocês pegam o Ralfling e enfiam no buraco, eles tem 5 minutos de oxigênio O que vocês vão fazer com eles agora exatamente no Bag of Holdings? Sai correr, abrir um pouquinho, eles respiram e fecha, é isso? Por que não? Beleza, então vocês voltam pra cidade levando os dois Ralflings no Bag of Holdings Eles vão andando, vão andando, abrem um pouquinho pra eles respirarem e ainda reclamam O que vocês estão morrendo com a gente, pare com isso! E estão andando Não dá pra amordaçar eles também pra não fazer barulho? Dá, dá pra amordaçar E eles respiram menos Ah, eu entro lá no Bag of Holdings, amordaço eles e depois sai E vocês voltam pra Cantalha, trazendo os selfies do Bag of Holdings Então, vocês estão voltando lá pra... vocês entraram pra essa cidadinha aqui, tá vendo? Cantalha cidade? Uhum Estão voltando lá pra... pra... pro pequeno Uskwood, né? Mas, no caminho... vocês se deparam com uma patrulha da Glorious Reclamation Então estão vocês aqui com os Ralflings no Bag of Holdings E aí, vocês veem cinco... parecem ser escudeiros, Squires, né? Da Glorious Reclamation São basicamente... pessoas assim... E aí, eles estão passando aqui por vocês, né? Eles cumprimentam assim... Bom dia, senhores! Bom dia! Bom dia! O que fazem de bom... neste belo dia? A gente pegou uns Ralflings aí Os Ralflings não estavam pescando? Estavam A gente não foi pescar, não, porque senão eles vão juntar aqui e a gente tava lá Tá, tudo bem A gente tá simplesmente andando pela cidade, conhecendo a cidade Randomamente Vocês têm algum local, tipo, interessante pra que a gente possa visitar? Pra visitar numa casa de Omedai? Ah, a gente esteve lá ontem... um senhor... Nosso amigo tem alergia Alergia? Alergia? Por quê? Pura Mas mantemos o local no limpinho Eu mesmo limpei a privada ontem Ah, tô precisando melhorar um pouco lá a situação Acho que alguém usou, né? Acho que alguém usou, né? Ah, entendo, entendo Bem, ahm... Passaram bem, senhores Mas, nisso, está acabando o tempo Aos cinco minutos, tem que abrir a maletinha pra... Só pra respirar, hein? Não precisam fazer Ih, caralho... Sai correndo Eu esqueci... Eu esqueci a panela no forno O carteiro sai correndo Falou um bluff, senhor carteiro Aham... Bluff Ahn... A gente não pode ajudar o carteiro? No bluff? Com certeza É, acho que eu vou precisar Tem que ser bluff? Sim, você tá mentindo Eu corro lá na frente... Feliz... Dou um chute na canela do carteiro e falo Duvido que você me pegue, senhor dito E passo correndo Agora não precisa do plano Não pega, não Ahn... Eu saí correndo três dele Rola um bluff Ah, rola um... Mas eu não blufei Eu só saí correndo atrás do cara que me desafiou Você que deu a ideia Você que rolou Não sei o que deu Foi o... Não, eu falei que saí correndo Mas quem me bateu e saiu correndo foi o... Rola um bluff Rola um bluff vocês aí Vamo lá velho Caralho Peppa O que você falou aí? Eu sou muito bom em bluff Ahn... Eu saí correndo e rindo lá na frente Beleza, eles acreditam Crianças e carteiros Sempre assim É, pois é Eles aparentemente não desconferam nada de vocês E continuam fazendo o trabalho de patrulhar das ruas de Cantaria Cara, se eles tivessem jogado numa Jorah's Mask Eles iam ver que era normal Eu sempre tava correndo E você corre até um local mais escuro aí Musgut, abre um pouco A sacola Os abafados, eles respiram e você fecha a sacola de novo E vocês voltam lá pro... Tá baixa a música, gente? Tá muito baixa? Tá E tá no máximo aqui, inclusive Tem música? É, acho que o Max já respondeu E vocês continuam andando e voltam, chegam até o pequeno Uskwood E lá está o Nicolai Olhando pra vocês assim Então Conseguiram trazer os Hawkins pra mim? Ou eles estão? Eu vou até a mesa com a sacola Abro a sacola em cima da mesa E assim, sabe? Não vai dar nada Cai, dois Hawkins Amarrados, amoraçados Tudo mais, em cima da mesa Vocês sabem Ô, 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 Kai Eu vou pro meu quarto Tiro o Hedge of Disguise e começa a xingar tudo lá Fecha a porta Eu acho que ele acabou de invocar um demônio O Nicolai fala Uau, estou surpreso com a geniosidade de vocês E trazer os Hawkins dentro de um Eu também Taco mágico É que você não viu como foi pra colocar eles aí dentro Bem, vocês me entenderiam essa bolsa mágica de vocês? Eu não tenho uma igual para fazer algo parecido pra sair da cidade Ah, esse não é comigo Eu acho que não vai rolar não Eu acho que ela ainda é a única bolsa mágica De pegar a Ralf Eu posso pagar O valor integral dela Se vocês quiserem Eu posso pagar Se vocês quiserem Eu tô olhando pro Torredex Que faz as bolsa mágica Oi Ele paga o valor integral da bolsa O que que tem a bolsa? Ele quer a bolsa Se ele conseguir levar o Sofras embora Porque ele não tem uma pra fazer Se vocês quiserem Ah, ok Vai demorar um tempo pra fazer 1,5 O valor Podem tentar Podem tentar Oferta e demanda Isso ainda é comigo Eu só faço item Tente Tente Você é o diplomático do grupo Ah, então Você tá precisando muito E não é tão fácil assim Fazer Uma vez e meio o valor Tá tudo certo Calum Como assim? É o que eu tô procurando Ele olha assim Olha pros Ralfons A gente diminui a iluminação Ele olha assim Olha pros Ralfons Olha pra vocês 20% a mais Do que acha? Feito Então Ele passa uma bolsinha de dinheiro pra vocês Contendo Opa 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 Contendo 300 Gp Coloca acima E pega a bolsa de vocês E vai ele 3 mil Eu falei 3 3 E ele vai Não paga Nem tipo Nem a linha Que faz pra costurar Begf Hold É E ele vai até aqui Na mesa Com as capangas dele E enfia novamente os Ralfons Pelas costas Sai por trás Begf Hold Não sei se eles estão enfiando os Ralfons Que maneira A gente avisa que eles precisam respirar ainda Ou deixa eles cobrir sozinho É isso que eu ia falar agora Eu acho que tipo Com cortesia né Pra que eles pagaram a mais A gente podia falar isso pra eles Ahn Ahn Eles precisam respirar viu Sim Olha Eu sou evil mas eu sou lofo Eu sou evil Eu sou malvado mas eu sou certinho Beleza Então a gente conta Então a gente conta E Obrigado Eu provavelmente teria matado ele se não se borde disso Bem Aqui está Comprometido E ele entrega pra vocês Um baú Contendo A garrafa da discordia A gente podia ter tentado vender a informação pra ele também né Bem Vamos retirar agora Assim Menos suspeito sobre você ser cairão Talvez caia sobre mim Mas foda-se Nunca mais vou ter essa cidade nojenta Aquele gospe no chão A Loredana Tá lá limpando um copo Atrás do balcão Ela vem pro copo mais forte sabe Olhando com raiva pra ele Não precisa disso E Ele sai E joga Umas moedas aqui pra ela Pra cobrir o almoço de hoje E sai É engraçado que eu acho que essa música que o Caio colocou Tem som de telefone no fundo Às vezes Não foi um bom lugar pra cobrir o telefone E vocês estão aí Na taverna Com a garrafa da discord A Loredana Ela para de fazer o que ela tá fazendo E vai lá limpar A gusparada do cara E o Aquela veia saltando No olho dela Querida puta Só fala enquanto limpa Quantas vezes dá pra usar a garrafa? Eu acho que Várias vezes O negócio Pelo que diz É Pelo que diz Eternamente Só disso Uma vez por dia Sim sim Mas eu tô dizendo Tipo Ao longo do tempo Depois que você abre a garrafa Você tem que recarregar ela durante 24 horas Uhum Uhum Coloca ali no USB Então O que vocês fazem agora senhores? É Agora é de noite Se a gente tá acabando Eu acho que a gente pode descansar né Beleza Então Podem se retirar pros aposentos de vocês Para descansar Eu tô entrando em aposentos que eu não deveria entrar Caio eu não consigo me mexer Tá bem bom Eu já te movo aí Alguém quer fazer alguma coisa diferente nessa noite Ou só vão dormir o mesmo? Ahhhh Vou aproveitar Já que a gente tá com tempo Pois E... Ou o Mozgui já deu um Tapa na mão do cara Eu vou Ver que diabos tem de errado Com O... 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 Não olha Agora a noite A arranjo dele tá fechada Rafael Acho que isso nunca foi um problema pra mim Você vai arrombar a porta da casa dele? É isso? Não sei onde é a porta Ele vai arrombar Ele vai Com um jeitinho Garantir entrar dentro da casa Beleza Então você vai sair esta noite aí Pra fazer isso Você vai ficar de madrugada Cuidando disso Ah... Aí... Só avisa o pessoal que eu não vou estar aqui E... Pra onde eu tô indo E... Não sei quando eu volto Talvez eu gaste o tempo lá Beleza, então... E nunca mais volto O Dunning Você tá lá Na sua casa, né? Vamos colocar ali em outra layer Agora eu não posso teletá-lo Acho que é mais fácil Não... Não, não posso teletá-lo Senão perde a visão do local Espera aí Eu ainda tenho a visão do Max e do Peppa Ah, então de boa Então de boa Bem... Vocês estão aí Dormindo, né? E... Sonhando com o Enfiar Halfles em sacos Quando... Vocês ouvem... Barulhos estranhos Vindo tipo... Debaixo do chão, sabe? Veio que... Do subsolo Alguma coisa arranhando, sabe? Arranhando o subsolo da casa Mais especificamente O que tá vindo é o Tour Deck Ou... Caso... Teras Eu acho que a gente tá... Tá tendo... Tá... Prestes a ter mais um encontro Realmente aleatório Eu não posso nem dizer Eu não posso nem dizer Eu não posso nem dizer o quanto aliviado eu estou, viu? Então você ouve esse barulho de alguma coisa meio que... Ranhando o chão, sabe? Perto de você aí, mais ou menos, Tour Deck Eu vou acordar, pegar meu martelo Onde que tá? Esse barulho tá vindo tipo... Exatamente debaixo de mim? Tá vindo debaixo dos quartos aqui, sabe? Nessa região aqui, debaixo dos quartos Totalmente onde? Caio, me dá visão do todo aqui então Tá, eu vou... Eu vou tentar ir na direção de onde o chão... O chão... O som tá vindo Beleza, rola a Perception pra mim? O que é a Perception? Não tem Perception... Olha só Não tem Perception Não tem Perception Beleza, olha... Você nota Que está vindo Dessa direção aqui Seguindo a minha seta Uhum... Ah, pera... Agora tudo bem Eu achei que o Tour Deck não tinha visão Esse tiozinho aqui não tem ninguém, né? Não, são as... São as portas que não tinha mais... Que o cara não tá mais hospedado agora Indo daqui Dessa direção aqui Tá... Eu vou ver se eu tipo... O pessoal tá dormindo? Eu vou dar um... Hey! Pessoas... Grupo... Acordem... Novos aventureiros de bom coração Acordem! Acordem... Acordem... O que foi, cacete? Estou ouvindo barulhos estranhos vindo debaixo da casa Da... Taverna... Estalagem Eu vou ouvir mais pra cá, tipo... Estou escutando ainda o barulho? Você tá ouvindo ainda Tipo... Tem uma parada as vezes, sabe? Aí que... Depois volta... Arranhando assim Ô Max, você curou o Peppa antes de vocês dormirem? Não Eu não tinha mais magia preparada O Cure Light era com raça, hein? Não é exatamente ideal, mas... Eu vou dar uma mediana... Não, não... Tipo... Eu acho que... Pelo menos o Channel Evil eu acho que eu gastei nele Beleza Deixa eu só confirmar quantos que eu tenho aqui Aí eu gasto todos eles de uma vez, verdadeiro? Sem problemas Channel Evil... Eu tenho 5 Eu tenho 5 Olha só 1... 2... 3... 4 Estão canalizando o mal aí... Várias vezes Ah, o mal já tava canalizado antes Forou tudo? Já tá bom, Max Tá, então sobrou 1 Pasmo Deus Na verdade tem uns 3 ali que eu não fiz E já tô full Valeu Beleza, então sobrou 1 Pasmo Deus Beleza Que porra é essa? Não sei, vocês não tão citando Vocês também ouvem Também ouvem o barulho de alguma coisa Hanhan Tipo assoalha Eles tirando, sabe? Parece o barulho das baratas ou a gente não consegue reconhecer? Parece que ele me engarra, sabe? Brrrrrr Vocês também ouvem um... Um... Grunhido as vezes Vamos chamar a mulher? Ou vamos simplesmente pro subsolo ver isso? Ah, vamos chamar a mulher E descobri que ela não tá aqui Então vamos Vai deixar esse lugar ali Vocês podem entrar na nossa sala aí, se não tem problema nenhum Caio, dá visão pro Inter, por favor Eu acho que o Inter nem tá aí, tá? Tá aqui Tá aqui Peraí Não tô vendo ele Tá meio lagado pra mim esse mapa aqui Tá bem lagado Deve ser a chuva Uhum As vezes tem mapa aqui pro mestre ficar lagado As vezes eu mexi com esse Black Crusade que também ficava muito travadão pra mim Hum Pra iniciar cima duas vezes não resolveu Você ainda não tá vendo? Não, eu tô vendo o Impy Mas tipo, tá lagado pra caralho o negócio Entendeu? Que a quantidade de iluminação que eu coloquei aqui Beleza Não tá vendo agora, né? Beleza Tordec Aqui você não tem a menor dúvida de onde vem o som Vem debaixo Disso aqui Isso aqui é uma cômoda, sabe? Que tá aqui encasada na parede E o barulho vem aqui debaixo Essa cômoda E nada da... Da... Taverneira? Teoricamente o guardalho é aqui Bota lá Eu vou bater na porta, tipo, solofo Antes de... Ser Ivo Eu vou chegar assim tipo Ah, a gente matou esse monstro aqui Tipo, não Esse era o bichinho que eu... Era o meu pet favorito Era o bichinho que fazia me livrar dos corpos Dos meus adversários Mandaram chamar a Mosca do Barão Mas isso não Beleza Você bate no quarto, né? Toque, toque E não responde Posso roubar a porta? Sempre pode Então eu vou dar um chutão na porta pra ela abrir Beleza A porta não é exatamente muito resistente Então... Pode dar um take-ten aí E você consegue abrir essa porta Então você... Dá um chutão, uma umbrada assim E pá Romba a porta Quando você faz isso Se eu conseguir mexer porque tá difícil Tá bem difícil Se você der um... Iniciar o... O 20 eu acho que melhor, né? É, eu já fiz isso No momento Acho que é uma quantidade de coisas que eu coloquei aqui De elementos De... Atrapalhando aqui Isso é impossível Você abre a porta E você vê A Loredana Ela tava dormindo Na cama dela Tem uma cama aqui em cima Tá vendo? Ela tava dormindo com Aquele tipo... Praticamente um fone de ouvido gigantesco Pra tapar o barulho Mas tipo Não tem como Tapar o barulho De uma porta Caindo no quarto dela Ela levanta assim O que diabo vocês tão fazendo? Tirando o tapa Ouvido Oi Você não respondia a porta Claro, eu estava tendo meu sono de beleza E vocês... Deu tomo com isso aqui pra não ouvir nada durante a noite Vocês vêm aqui e arrumam a minha porta Aí a gente escutou uns barulhos Alguma criatura arranhando O chão da taverna Não é nada São ratos São apenas ratos Você já foi dar uma olhada? Você já consertou um gato? Eu já vou investigar São apenas ratos Aí tem uma colina grande de ratos lá embaixo Agora vão dormir e me deixem dormir Vamos lá embaixo Olha aqui O que foi? O que você falou? Desculpa Oi O que você falou? Eu já não ouvi Ah tipo Então eu vou levá-la junto Arrastar ela Você vai pegar e ele vai arrastar ela Bota onde saco mais A gente não tem mais Tire suas patas sujas de mim Você não funciona comigo Referências Vamos dar um... Deixa eu dormir Vamos dar um jeito lá nos seus ratos, vai E eu levo ela pra fora aqui E ela tá tentando resistir Rola um... Você vai pegar ela mesmo pra fazer? Vou Rola um grapple então Eu gostei de usar grapple Ó, uma dica Trip também é bastante interessante Um zap também Um zap também Beleza, aí você pega ela Você tá levando ela com você Tá tentando se soltar, mas Você é maior e mais forte do que ela Onde que é a entrada? Aqui? Nesse área aqui? Olha, tudo que você faz ver é uma cômoda aí Vocês ainda não tiraram a cômoda do local pra ver o que tem aí Alguém tem que falar Tira a cômoda daí Pra gente ver a entrada secreta dela Pro bagulho que ela não quer que a gente descubra Vamos lá Tirar a cômoda E daí Plot twist Ela é só um rato Beleza Você tira a cômoda daí É uma cômoda É uma cômoda do rato Você tira a cômoda daí Você arrasta a cômoda assim E tem um alçapão, obviamente, aí embaixo Que dá pra uma cômoda secreta Alguém vai abrir? Eu preparo o martelo E abro A coisa Saltar alguma coisa aí pra dar uma marretada nele Vou ver que coisa eu jogo a marretada, né? Ela me soltem, me soltem Você sabe o que tem lá, mulher? Se me soltarem, eu digo o que tem lá dentro Não, você diz o que tem lá dentro aí, a gente solta Nós somos evil, não estúpidos Meu pai Meu pai que tá lá dentro É? Já falei, mulher, tu conta direito Eu matei meu pai cinco anos atrás Ele voltou com o morto vital Ah, tá Cacete, custa falar um negócio desse, porra Isso é mal pros negócios, ninguém pode saber disso Ninguém pode saber que tem meu pai morto no porão Por que você não deu um jeito nele? É, porque ele fica voltando, eu não sei como fazer ele parar de voltar Vai? Tacando fogo, sei lá, na cabeça Eu acho que a gente devia chamar um certo Druida e um certo clérigo Resolver o problema Não sou bastante Sou fã daça deles Eu tenho medo de não zombi É, abra essa porra aí Deixa eu ver se a Asmodeus aceita o despacho Pô, ela se solta assim Vão, façam o que quiserem, apenas me deixam de vir Eu tô de ombros e abro a sapão Beleza, eu vou fazer uma coisa aqui porque tá foda Tá bem foda pra mim usar esse negócio Pode ser o PC, cara É a iluminação Não tá aguentando a memória RAM Eu tô no notebook, você não tá aguentando a memória RAM, meu Deus Ah, então eu não sei Beleza, pra mim agora ficou excelente Vocês estão vendo a sua vida inteira agora, né? Sim Beleza Vocês abrem o alçapão Uma escada aí E vocês descem a escada Que ordem vocês descem a escada? Eu desco primeiro Eu vou depois então A vantagem de ver tudo é que a gente sabe onde a gente vai agora Fael? Eu não tô aqui, eu acho Eu? Cai Alô? Alô? Oi Eu caí, eu acho Fael? Eu tô aqui Não, não, você cai Alô? Aliás Terceiro ou quarto? Eu vou no terceiro Então eu vou em último Beleza Então vocês descem O imprestável é o zero Tá aí de repente Tá aí de repente Ele tá com a gente pelas costas E o único que morre é o Peppa Do jeito que o Peppa tem sorte Nem ouvido nada hein Beleza, enquanto vocês estão andando aqui Essas regiões aqui tá toda cheia de névoa, sabe? Tipo, vocês descem aqui e essa região tá totalmente nevoada por alguma coisa Vocês não conseguem enxergar muita coisa aqui Uhum Podem ir andando hein Eu consigo ouvir os barulhos ainda? Parou, depois que vocês arrastaram a cômoda o barulho parou, sabe? Ai, leva o imprestável Você não consegue puxar ele? Ah Tem uma parede invisível ainda Tá, ainda restringi o movimento mesmo não tendo mais o negócio Beleza Beleza Então Tipo Ah Eles estão aí na névoa, né? De repente vocês ouvem um barulho UUUUUU Rola em iniciativa Rola em iniciativa Caio, o imprestável tá do lado de fora Tinha puxado ali pra ele Pronto Obrigado Obrigado Se você puxar junto não funciona Se você puxar junto não funciona Desculpa, é suma Como vocês estão rápidos Como vocês estão rápidos Beleza, todos falaram Aham Eu diria que o Teras que eu digo Primeiro agir é você, Dito Vocês ouvem um barulho Vindo dessa direção aqui Vocês não estão vendo ainda que vocês estão na névoa, né? Mas vocês veem uma coisa vindo dessa direção aqui Primeiro é o Peppa Acho que nós agimos no mesmo Bom Primeiro é o Peppa ou é o Dito? É o Peppa Tá Estamos então na névoa Isso Dá pra saber mais ou menos onde o cara tá? Nessa direção aqui Eles ouviram um grito Eu não vi a direção Ah, eu tô na lei errada Nessa direção aqui Tá Na névoa a gente não enxerga nada Vocês enxergam na frente de vocês Você consegue ver o Dito aqui Você consegue ver o Imprestável aqui Mas mais pra frente Tipo, o Death Pits você não vê mais nada Em volta você sim enxerga um pouquinho, sabe? Tá Então Hum Luz também não deve adiantar bosta nenhuma, né? Não Buraco também não É bom Buraco é ótimo Então Bom, vamos tentar pelo menos dar uma incapacitada no cara Vou dar um Grease Aqui Eu acho que você não pode fazer isso Acho que é Line of Sight Você tem que tá vendo Line of Sight? Ah tá, foi mal Então eu tenho que procurar esse cara de algum jeito E dá pra saber de onde ele vê pelo som? Sim, em direção vocês sabem Daqui Mas é Line of Sight Viu um buraco Viu um buraco, vê se a névoa cai Não 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 tem o Dispel Magic Não tem nível pra isso Pois é Bom, então vamos fazer o que eu posso, é Em geral quando você tem uma luz Você pelo menos consegue enxergar o lugar na névoa, concorda? Sim, melhor um pouco, mas Não ajuda muito Eu quero dar Light nesse barril aqui do meu lado Beleza, o barril acende Dito, sua vez Ah Eu vou Ah Vou dar um charge até aqui Você vai dar um charge a cegas Não É, ué É, ué Beleza Então, você vai andando aqui, Dito Opa, tô mexendo a névoa, não vou dar um Dito Você vai andando aqui Quando você chegar aqui, você vê uma criatura na sua frente Eita Eita Que bicho feio Você vê Isso aqui Tipo, essa criatura flutuante Parece-se com a pele animada de um orc A metade superior da pele está intacta Mas sua metade inferior está em farrapos Então você Aquela... Só a pele de uma criatura, na verdade Que tá flutuando aí Viu pra criatura e fala Quer casar comigo? É? Pirâmica dele com um fantasma, né? Você pode atacar se você quiser Posso? Pode E não acontece nada porque ele é um fantasma Olha, ele esquiva do seu golpe Pro lado assim Vez da criatura Beleza A primeira coisa Ela levanta as mãos pra cima assim E você vê que na mão dela Ela tá segurando uma espécie de símbolo sagrado Eu reconheço ele? É uma estrelinha com 5 pontos? Hum... Não, não Não Você tem aula de religião? Eu duvido, mas deixa eu ver aqui Eu acho que o único símbolo sagrado que ele conheceu é o do Fox Certo? Não tem como não conhecer, né? Talvez você já me dai, vai Mandar um desconto Tenho não, Kai Cara, é basicamente um crânio com uma corrente passando de um olho pra outro Você não reconhece, não faz ideia do que é isso Mas ele levanta a mão pra cima assim E disso começa a sair energia Negativa Obrigado Obrigado E... Tinha uma energia 30 feet, Max? Ou é... Todo mundo fala will, por favor Não é pra ele se curar? Isso aqui conta como barreira, Kai Conta, conta, você não toma Esse é diferente, musga Ah Ah Ele tá com a energia negativa, a energia do mal Ah Ah, tá Ah, viu? Não Beleza Acho que falta o imprestável só Vocês tomaram 12 de dano Uau A energia negativa A energia negativa O imprestável toma metade, toma 6 Poxa E depois de fazer isso, o Ditto usa armadura? Ah... Deixa eu ver... Acho que sim É uma full plate ou uma press plate Não sei Beleza Então... Ele... Ajusta pra cá Bruaaaa E... Não tá... Ele ataca você, mas eu não tava vendo nada Ele ataca você Ele te morde E te bate com as garras, sabe? Bruaaaa Só uma pergunta Deu tempo de eu gritar que... Que porra é essa de caveira com uma... Corrente passando nos olhos? Até dá Então eu gritei isso Porra é essa de caveira com corrente passando nos olhos? Seja mais metêlico Loco Tom Quanto a sua... Quanto a sua... Cea? Cea? É... 23 Beleza E cara, ele te... Dá uma mordida E te bate com a garra dele Mas você levanta o escudo E para Imagina aquela fronha de travesseiro meio... Amor foi tentando te atacar, mas você parra ela com o escudo E nunca vai te tocar Falcis imprestável Eu gritei Zonkuton! 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 Por que? Você tá vendo uma? Ah não, você não tem dinheiro Hoje Eu tenho um channel só É... Beleza Imprestável vem pra cá Deixa eu lembrar quanto que é o fast healing dele Pra saber o fast healing Não se o fast healing dele é dois ou é um Acho que é dois 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 E... Eu solto um channel i, velho Nossa! Uau Beleza Todo mundo cura 3 Inclusive a criatura A Mãe Sprecept 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 Já percebe que a gente é amiguinho Resolve parar e conversar Beleza Ele é só pele Ele não tem... Não tem cérebro Você já agiu, né? Falcos duas vezes, né? Essa vandu e você fez alguma coisa Você vai fazer outra coisa ou não, né? Vou passar Beleza, sua vez Tordech Ok Bom, eu tô sentindo que tá vindo uns bagulho meio louco aqui Eu vou andar até aqui Aí tu tem um fantasma aqui, né? É, você viu que tem alguma coisa aí É, você chuta que o músculo tá vendo Que ele gritou Ah... Eu vou puxar um fervor aqui pra... O meu divine favor e vou bater nesse fantasma Beleza Então... Você foi a algum local? Pra mim cê tá na... Pra mim cê tá na... Um quadrado atrás do musgo Eu tô aqui, ó É Sim Não é aqui que tá o fantasma? Não Onde que ele tá? Ele tá na Chrome Ele tava aqui Olha, eu tô pra dizer que eu concordo com o ST Porque tipo, no meu Chrome o fantasma tá aqui Ok, vamos ver Aí eu ia dar luz Mas no Firefox ele tava aqui embaixo Então tá tudo certo Pronto, resolvi Ok Então... Me manda mais um pouco Beleza Caralho, Estefan Se ele tomasse crítico? Cê acertou o dano nele Ele foi bonito Você basicamente deu uma martelada nele Puff Cê sentiu que ele não é um fantasma, exatamente Ele não é... Eu posso dizer... Não era... É... Etéreo, não é um material Mas tipo... Não fez muito sentido você dar um basicamente tipo crítico Porque você bateu basicamente no afronho do travesseiro Puff... Tufou e voltou Tufou e voltou Então ele não toma crítico Mas ele toma o dano normalmente Se deu um 17 dano nele O Douturno, Peppa O Caio, com a luz no barril não dá pra enxergar ele mesmo assim né? Não, não ajuda Cê não tava nem a luz, na verdade? Uau Cê viu uma atualidade ali e tal Uau Esse negócio é forte mesmo Eu posso subir em cima do barril? Cê pode Música parou? Parou Parou, não Aqui sim Vamos tocar de novo Pra mim ela continua Caraca, ela tava muito baixa aqui Meio bugado o RU20 hoje, viu? Agora eu vejo fantasma, correto? Agora você vejo fantasma Eu posso dar Grease no treco dele Que treco dele? A massa dele Que o musgo gritou A caveira com correntes Não é exatamente uma arma É um símbolo sagrado Sim, no símbolo sagrado dele Tipo que tá preso na mão dele, sabe? Tipo o Cifrix Ahhhh Ahhhh Tá Agora eu entendi Foi mal Eu tava pensando que ele segurava o símbolo Mas ia ser engraçado Se fosse um caso Sim Seria Ainda não é uma má ideia Vocês podem tentar destruir o símbolo sagrado, tá? Ok Tá Eu tenho problemas com minhas magias Uma delas foi substituída Depois eu vejo o que aconteceu aqui Então eu vou dar Magic Missile Porque é o que eu posso fazer hoje Beleza, você vai congerar na defensiva? Vou Beleza, congerar na defensiva aí Concentration E manda bala Quanto que é mesmo? Se pá quando você conjura magia Ele faz sozinho Eu tenho certeza É... Magic Missile 17 Rola... Rola a magia aí Pare fazer sozinho pra você Ok Eu acho que ele não fez Não, ele não fez Deve ter pra configurar Mas rola aí Em concentration check Difficuldade é 17 Ou sei lá 17 é de boa, tá? 7 ou mais Não, não Não, não Não, não Famosa as suas palavras Você se concentra Vai jogar a magia nele Mas ele olha pra você Com cara feia Assim Dá uma tremida Assim E não consegue completar Sua conjuração Dito Eu vou Descer a porrada nele Beleza Não consigo atrasar a mão dele Você quer tentar dar um Sander No Sander É isso? Quebrar Quebrar Isso Tem Você vai gerar um ataque de oportunidade Mas você pode fazer Se você quiser Não Beleza Então rola um ataque aí normal Rola um ataque melhor De preferência Cara Ele simplesmente esquiva do seu golpe Sabe E bate ao mesmo tempo Que ele tem um ataque de oportunidade Vamos lá E Vai ser uma Pra que você agarra Beleza Só sei a quanto é mesmo Musgo Ai cara aí 23 eu acho Ele te acertou dessa vez Te causou 6 de dano E Quanto é só CMD? Ihhh 16 16 Beleza Então tipo Ele basicamente Esquivou de você Te deu uma agarrada Na sua mão Assim Te acertou E quando ele te acertou Ele virou do avesso E começou a tentar te vestir O que? Ele te aperta Te causar mais 5 de dano Começa a tocar musiquinha de Kila aqui hoje E alguém desenha o Ditto com um vestido camui Beleza, vez dele Tipo Ele basicamente Continua Tentando te agarrar Tentando te vestindo Sabe? Ao invés de te atacar Ele tentando te vestir Basicamente Ah Cadê? 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 Eu tenho que colar o meu Ataca aqui de novo E Ele te veste musgo Ele te... Ele entra dentro de você Você tá completamente vestido Você tá pinned nesse momento Tipo Você não consegue se mexer mais direito Sabe? Tá meio que controlando você Como se fosse uma marionete Isso Esse pode ser um problema Pode Sua vez Interestável Isso parece extremamente interessante Se você só bater nele Eles tão batendo no mundo Eles tão mexer Eu já te... Eu já te falo que eu não sei Mas eu acho que sim Ok Deixa eu pensar no que que eu vou fazer Não temos magia de cura pra jogar nesse bicho não? Não Não Tô errado Desde enquanto Desde quando você acha que eu mexo com a Undead? Não precisa você mexer com a Undead Você podia estar trazendo uma riscura Não tem que perder Atacar o... A criatura causa metade do dano nele E metade do dano nele E metade do dano nele No corpo que ele tá possuindo No caso O musgo Não é assim que faz a imói reaparecer Falta uns dois pontos ali Aonde? Um dois pontos dentro dos... Dentro dos... Dos colchetes Tem que ter alguma coisa lá dentro Pode ser qualquer coisa que você quiser Ah... Os dois pontos costumam ser o... Padrão Esse sou eu Não, aqui eu não tenho nada de muito útil Era Undead Eu não tava preparado pra Undead Tão, né? Eu tava preparado pra um necromante no porão Não... Dez não Eu não tava nem preparado pra um necromante Pra falar a verdade Você tá tendo algumas flash decks aí, viu Falcas E um necromante no porão Aham Só que era bem menos bizarro do que isso Bem menos bizarro do que isso Aham Beleza Caio, eu me dou bull strength Beleza Então você começa a rezar pra Asmodeusa E toca a música do Popeye Não, não Eu gastei scrolls Ah, então, beleza Então você toca a música do Popeye E você fica mais forte O Impressor faz alguma coisa? Ou não faz nada? Calma, eu ainda vou andar Ah, eu mando o Impressor atacar Só pra descobrir quem que vai gritar ai Beleza Olha É contra touch É contra touch? Ah, isso é legal Não, não É contra você, desculpa Ataque errado Cara, você vê o musgo levantando o escudo dele e bloqueando o golpe do Imprestável Pfff Pfff Que hã? Tipo aquela... Tipo aquela... Pfff Pfff Olha, isso aí é um Shared Skin, basicamente, é um tipo de morto-vivo que ele é, basicamente, ele é só a pele de alguém que morreu. E por conta disso, ele não consegue fazer muita coisa, ele não consegue atacar direito, consegue falar direito, então, normalmente, ele possui corpos ou pessoas vivas, né, tipo, basicamente, entra na pessoa do jeito que ele entrou no musgo pra conseguir lutar, se comunicar, etc. Tecnicamente, eu entrei nele. Exatamente, tecnicamente, você entrou nele. Você é, basicamente, um travesseiro e ele é uma fronha que entrou em você. Mas não é uma possessão espiritual? Não. Então, Grease no musgo. Deve ajudar, ajuda, porque é grapple, teoricamente. Que bom, que bom. Beleza. Que cena do musgo, é? Que cena do ambiental, né? Meu musgo é melhor do que minha outra solução, minha outra solução é jogar seis luzes no buraco. Tá bom, muito feliz. O bicho é farinha de você, te garanto. Beleza. Ele consegue sair mesmo tendo pinnage? Consegue, ele tem direito o teste ainda pra sair do pinnage. Beleza. Não, mesmo teste pra sair do grapple? Do grapple. Tá. Sua vez, Tordech. Eu vou gastar mais um Fervor pra jogar um Shield of Faith em mim. Não tá um pouco minha cena. E aí... Ah, eu vou bater nesse bicho, véi. Beleza. Manda bala. Ela é contra o musgo, butch? Cara, vai aquela marcelada na direção da criatura. O escudo até vai pra tentar parar, mas não dá. Tipo, você é mais rápido que o Dito virando. Dito, você toma oito de dano e eu tomo nove de dano. O que acontece se por acaso o estudo é crítico? A criatura não toma o musgo? O musgo toma? O musgo ainda é de corpo. Ainda tem corpo, querendo ou não. Beleza. O musgo tá quase morto, gente. Peppa. Olha, ele aperta de ponta e a gente tá salvando ele. Beleza. Tipo, você vai com a rena defensiva, Peppa? Eu vou, né? Beleza. Pode não conseguir se você quiser, só vai ter uma oportunidade. Concentration, você dê 17 de novo. Mais que 7, mais que 7, mais que 7. Uau, foi um vídeo. Beleza. Você, basicamente, puxa umas palavras arcanas aí e começa a escorrer óleo dos batos do musgo. Desuntei os pontos vitais do musgo. Se eu não me engano, você tem mais 10 em combate-manúveis ou skip artes pra sair de grapple, o musgo. Como que eu faço pra sair? Você rola um CMB. CMB? CMD ou skip art? Você não deve ter, você não deve ter skip art, te garanto. Você vai querer rolar um skip art. Nunca se sabe, cara. Escapar da, sair da armadura, você rola um skip art, né? Pra sair da lata de sardinha todo dia. Não tem, tem o menos 4 de skip art. Então, CMB. Só rolar, você tem mais 10. Por conta da... da besinitação. É B ou o D? É o B, o bônus. Ah, tá. Eu sempre rola o B e compara com o D. Beleza. Você conseguiu sair, por causa do mais 10 do bônus do Peppa. Então você... Pux! Aliás, você tá grapple ainda, na verdade. Quando você sai do pinílio, você sai do grapple, né? Você continua uma grapple, mas você não tá mais speed. Você conseguiu tirar parte do cara de você. Desvestiu o cara, basicamente. Vez o cara. Ele tenta te agarrar de novo. Lembre-se que ele está besuntado. Olha, eu te causei... Como que funciona isso? Peraí. Eu tenho penalidade também? Exato. Pro dano, não. Mas na hora de agarrar, você tem. Sim, sim. Mas pra causar dano, eu tenho que agarrar a pessoa. Ah, tá. Não. Se é dano pra agarrar, então você tem penalidade. Se o CMB é quanto, musgo? CMB. É, defesa. 16, né? Vi aqui. Cara, eu não consigo te agarrar mais. Fiquei tanto... Você tá muito liso, sabe? Tipo, eu não consigo, tipo, prender em você. E a criatura sai de você, sabe? Tipo, não consegue manter o grapple. Interestável? Interestável vai até aqui. A criatura... E ele ataca a criatura. Ia ser legal se a criatura tentasse vestir o imprestável. É, provavelmente, o que eu vou fazer? Ele é o mais fácil de ser vestido daqui. A criatura esquiva do imprestável. Ok. Isso bicho não rende o encanto? Não. É o pai da moça. Ah, acho que se pudesse ter vestido a história. Não. Beleza. Então, gente. Destrua o símbolo sagrado dele, por favor. O bicho já fez o ataque de oportunidade esse turno? Não. Vamos lá, então. Bate em mim. Eu vou tentar fazer um sándar. Beleza. Ele te dá um ataque de oportunidade, então. Dá uma agarrada. E você? Só CA? Eu acho que eu errei. Ah, peraí. Acerta. Acabei minha armadura, cacete. Fica no token defenses. Não sei. Acho que sim. Acho que eles vestiram a armadura antes de descer para baixo. Não precisavam. Ah, então. Não estava exatamente. É, eu tenho que botar a armadura. 21. Beleza. Você esquivou. Foi tentar te atacar. Parar no escudo o golpe. Não. Mas não acerta ele. Bem, tour deck. Você não conseguiu dar um sándar no negócio dele? Ah, não. Você errou. Tá, tá. Você errou. Eu vou tentar fazer isso, então. Dar um sándar no... Beleza. Então você vai dar uma martelada no símbolo do Zonkuton. Isso aí. Você acertou, eu acho. Deixa eu ver quanto que é meu CMD. Acertou. For! E... Deixa eu ver. 14, 18 de dano. Eu acho que você destruiu o símbolo do Zonkuton. Puff! Arrebentou. Notamental fazer um símbolo mais bem feito pra mim. Peraí, talvez não. É de platina. Quanto platina tem de defesa? Peraí. Platina? Platina. Pois é. Não sei. Eu acho que você conheceu. Você pode contar como metal. Você pode falar como metal. Ah, porque eu acho que você conheceu de... Silver e... É, conta como metal. Conta como metal. Iron Steel. Ainda a diferença. Beleza. Então você... Arrebentou o símbolo do Zonkuton. Aliás, ele tá broken, na verdade. Você não arrebentou, não. Não tá destroyed. Tá broken apenas. E ainda funciona. Peppa? Agora eu vou besuntar o Tordek pra gente não ter problemas futuros. Mas tinha onde já fez ele? Ah, não. Tá. Imelizou no... É. Então, cara. Vocês estão basicamente... Briga de... Garotas besuntadas na névoa do porão. Cara, isso aqui tá uma suruba, velho. Chama xerim que tá precisando. Aí a gente vai sair daqui, tipo, todo besuntado, hein? Olha, tipo, que a taverneira vai ficar pensando... O que vocês fizeram com o meu pai? Aí a gente vai descobrir que a taverneira é fujoshi, cara. Beleza. Dito. Sua vez. É que eu imagino que são os dois que tem mais ataque. Vai ser problemático se pegar um dos dois. Depois eu te besunto, Falcos. Musgo? Você é o Dito? Ah. Isso. Eu sou o Dito. Eu vou descer a espada nele. Beleza. Caralho, mas vocês tão mal, hein? Os ataques tão muito ruim. A vez dele, ele novamente levou o Dito do Zocotão pra cima, meio quebrado, assim. E roda em will, todos vocês. Os ataques não tão ajudando, viu? O problema é esse. Nossa. É aquele momento que o Gellius passa em will e o Falx, não. O Falx passou, se planou. Falx colocou 15. Falta o Tordek e o Imprestável. Calma. Beleza. Gellius e Teras, vocês tomam 6. O restante toma 13 de dano. A gente tá morrendo. O Peppa também, cara. Eu também. O Dito K, inconsciente. Eu acho. A gente devia ter ficado com todas as poções que aqueles babacas tinham. Eu nunca é inconsciente, não. Tô com 8. Você morreu mesmo. Tô com 8? Ah, tá. Você já deu o dano. Tudo bem. Você já deu o dano. Beleza. A vez da criatura ainda, bem. Ela olha pro Falx assim e te bate. Falx. Garra, garra a mordida. Mas, tipo, você... Ela também tá ruim de ataque. E se barra tudo no seu escudo. Aquela bancada forte, aquela agarrada forte. Você não entra no seu escudo sem tomar um dano nenhum. O Imprestável e Falx? É, o Imprestável bate nele. Imprestável. Tá flanqueando com você? Não, não flanqueia, né? Não, ele já estava no flanqueio. Então você errou. O Dito tá de pé? Tá de pé. Então vem pra cá. 20. Você acerta. E você causa 7 danos na criatura. O Imprestável fará alguma coisa? O Imprestável já atacou, eu erro. Ah, desculpa. Tor deck. Continua arrebentando esse bicho aí, hein? Você desce, Martela, dano na criatura. Coisa desgraçada. Vai de retro. E você acerta um belo dano na criatura. Peppa. Como é que tá essa criatura aí? Você não tá vendo ela, na verdade, mas... Acho que a gente chegava na espécie, pelo menos. Agora, essa verdade é, ela tá bem machucada. Você vê, tipo, vários buracos, espadadas, maquiladas. Mas ainda tá... Ainda dá pro gasto. Até é mais amarrotada com as minhas marteladas. Ela não tá mais fluffy, igual ela tava antes. Agora ela tá meio... Então, vamos dar um Magic Missile nela. Peraí, deixa eu contar as magias aqui. 4, 6... Olha, 8 por dia. É isso, né? Só congelar na defensiva? Ah, são feiticeiros. Tem uma calhada de magia. Nossa, tá até estranhando. Vou congelar na defensiva. É, não. Nossa senhora. Tá mal. Você perdeu o Magic Missile. Você for congelar, congelar, congelar. Aí, tchum, escapou. Dito? Consertei a nele. Eu vou tentar, pelo menos, talvez eu tá caindo. Manda bala. Você se tratou. Dezessete de dano. Que é um belo dano. Vez da criatura. Ela vai atacar a pessoa aqui. Ainda não caiu. Parece menos a madurada aqui, que é o Peppa. Então, garra, garra, mordida no Peppa. Menos a madurada e o imprestável. É verdade. Então, o imprestável. Garra, garra, mordida no imprestável, então. Quanto é o seu do imprestável? Já te digo assim que eu consegui clicar nele. E tirei ele aqui, a criatura aqui de cima. Isso deve ajudar. 19. Beleza. Eu acertei uma agarrada no imprestável. Causei 5 de dano. Eu acho que não tomou nada, né? Não tomei nada. Quanto é o seu CMD? CMD 18. Beleza. Cara, ele agarra o imprestável. Ele aperta o imprestável, acaba tomando sete de dano com o Constrict dele. BR, entra em Constrict? Acho que sim. É o físico ainda. Acho que entra. E ele tá agarrando o imprestável. Vez o imprestável. O imprestável tenta sair. Vamos rolar um escape artist ou um CMB. Ele não tem escape artist. O CMB dele é 1. Nossa senhora. Não. Você não sai. Fox. O bicho ainda tá aqui, né? Tá. Tá aqui. Tá no mesmo quadrado imprestável, na verdade. Então, vamos ver. Tá pra sentar. Cara, eu bato com mais força ainda. Eu... Eu deixo o escudo de lado e bato com as duas mãos. Só achando. O meu macro já tá aqui. Ficou também isso. Ah, por aqui. Cacete. É 1.5, né? Isso. Mudaram essa porra de lugar de novo. 21. Você acerta? Isso. Não, tem mais três de dano aí. Não, tem mais três de dano aí. É que ele não tá contando quando eu tô... Beleza, foi um belo dano. Tor deck. O bicho tá aqui? Ah, peraí. Desculpa. Ah, o cara... Não, não. Nada. Continua, continua. Sim, tá aí. Eu não dou a AP no imprestável. Não, tá aí. Não, não tá imprestável. Ah, eu vou tentar eliminar ele de vez. Exorcismo final. Bate com vontade. Não, eu bato com força. Você acerta. Quando você dá aquele último golpe, a criatura para de se mover. E ela, tipo, sabe uma bexiga quando estoura? Ela pode se mover o imprestável também? O imprestável fica parado aí. Ela sai voando e começa a se trocar na bexiga, sabe? Eu tô esperando aparecer o Fiddlesticks. E a névoa desaparece junto com ela. Quanto dano que o imprestável tomou desse último ataque? Metade? Não. Ele não tava dando grapple no imprestável. Ele não tava dando pinnade, só grapple. Grapple é de boa, né? Pinnade. E... Acaba o combate. Ok. A gente vai lá. Gente, explorem o local. Me digam o que vocês vão achar aqui. Bem, aqui... Logo aqui embaixo, vocês encontram um corpo aparentemente do mesmo tamanho que aquela criatura deveria ser, só que sem pele nenhuma, sabe? Totalmente sem pele. Tipo, a pele saiu. E ele tem alguns símbolos de isocutom no corpo dele, e algumas coisas assim. E ele tá... Você consegue encontrar no meio das coisas dele um pequeno... Ah, peraí. Ele tá segurando um Lesser Merciful Metamagic Road. Um Lesser Merciful Metamagic Road. Acho que você vê errado o Metamagic aí. Fora isso, ele tá em um scroll de Darkness e um scroll de Road Person e sem GP. No corpo dessa criatura. Bem, enquanto tava acontecendo essa confusão toda, o Dalek tava saindo pra explorar a casa do cara. Enquanto isso, o lustre do castelo... Então, tipo, você vai se escondendo na cidade pra não trombar com nenhuma patrulha, né? Basicamente. E você chega em frente à casa daquele cara. Tem janelas? Eu não quero entrar lá pra passar de frente, se possível. Olha, é uma casa de dois andares, basicamente. Você sabe dele? ele mora? Não, não. Sabe? Ele falou pra vocês. É uma casa de dois andares. O primeiro andar é uma loja, uma loja de alquimia, né? E o segundo andar é a casa dele. Tá, tipo... Vou pôr o andar de baixo mesmo, tô fazendo uns barulhos. Deve ter alguma passagem de dentro da loja, imagino, pra o segundo andar. Sim, sim. Boa. Você não vai abrir uma janela, tentar arrombar uma janela e entrar? É isso? Tô vendo se tem alguma trap, alguma coisa assim primeiro, alguma alarme ou algo do tipo. Beleza. Rola o disable device? Deixa eu ver... Beleza, você abre a janela assim, sem pensar muitas vezes, se enfia alguma coisa pra baixo, abre ela tranquilamente. Rola um stealth pra mim, se o cara tem alguma, a gente vai saber, não sei se ele tem. Quando você rolou? Com esse dado, não. Senhora. Você entra na casa dele, você está na loja dele, na verdade, né? E é uma loja de alquimia, bem simplesinha, na verdade. tudo escuro no momento, ninguém atendendo, aí você vê algumas coisas borbulhando, algumas coisas borbulhando e tal, e uma pequena porta, com uma escada giratória, que sobe pro segundo lado da casa, que é onde ele mora, na verdade. O que você quer fazer? A primeira coisa, eu vejo se tem alguma dessas, imagino que ele deve ter algum balcão, alguma coisa assim, na loja dele. Tem alguma coisa que parece que está muito trocada? Ou muito, tem o cofre forte, que está na loja, onde ele guarda o dinheiro da loja, aparentemente, a caixa registradora da loja. Dá pra abrir? Você pode tentar. Estou rolando no Zé Budweiss. Pelo menos tem um no Trap, ou se tem que jogar alguma coisa do tipo. Beleza, é legal. Dá uma olhada, assim, que eu não encontro nada de estranho. Beleza, você não conseguiu abrir. Aparentemente é um pouco melhor que isso, pode dar um tempo que tem, se você quiser aí, vai gastar um tempo, mas você consegue. Eu tirei de 16, eu tenho que ter um resultado, se não deu com isso, é uma questão do cliente. Tá, você pode também fazer, você vai gastar bastante tempo, mas você consegue. Deixa eu ficar por enquanto. Ele para, assim, não deve ter nada acontecendo na taverna mesmo. Ah, então. O que você vai fazer, então? deve estar dormindo, igual o Angelo. Tudo tranquilo, né? A gente está dormindo o sonho dos justos, cara. se não tiver mais nada que chame atenção nessa parte aqui, nenhum documento ou coisa que pareça um pouco mais escondida, eu vou tentar ir na casa dele. Beleza, a casa dele está trancada também, mas é uma chave bem mais boa, que você consegue arrombar sem dançar muito, não é exatamente uma coisa muito complicada. Você arromba essa chave e continua subindo. Tá indo, está indo, principalmente agora. Beleza, rola mais um stealth para mim, fazendo um favor. Não viu o roll ainda, eu estou vendo que eu tenho... 44, ele rolou um 20. Caralho. Beleza, ele pode substituir o pai do cara pelo coisa que ele não vai nem perceber. Você se mestra com a sombra e vai subindo sem nem tocar direito no chão para fazer a balnecada. Ele pega um balde e coloca na cabeça do cara. Funciona isso, cara. e você sobe lá na casadeira e não é uma casa simples, sabe? Tipo, é uma cozinha, uma pequena sala de estar com uma lareira que está apagada agora, um quarto e parece ser um escritório particular. Todas as luzes da casa estão apagadas, menos a do escritório. Você consegue ver um pouco de movimento lá, sabe? Ninguém naquela região. Tá, eu não vou parar agora não, a não ser que seja para manter o Roadstaff. Mas fora isso, eu vou ficar em algum local mais escondido. Vou esperar que o que é que tenha lá ou que esteja lá sair de lá primeiro antes de entrar no escritório. Beleza. Passa aí mais ou menos uma boa meia hora que o cara estava lá no escritório, de repente você vê o gordinho lá, como que ele chama mesmo? Linton, né? Você vê o Linton saindo do escritório dele. Ele ainda está com essa cara feliz que ele está. Ele está com uma cara normal, meio, sabe? Normal, fechada. E você percebe que ele está segurando uma ampola, um vidrinho na mão dele. E ele está saindo de lá e ele toma esse vidrinho quando ele está saindo, dá um roto assim, coloca o vidrinho em cima da mesa que ele tem na sala e vai seguir em direção ao quarto dele, levando com ele uma luz, sabe, na mão, carregando uma lanterna. Rola mais um stealth? Beleza, eu tenho alguma gente para saber. Não. Eu falei três. Não ajudou muito. Eu tenho 20 e 10 de bônus, não vai ajudar muita coisa. E ele passa por aí, sabe, faz um pouco de sombra onde você está por isso que se rolou mal, mas ele não te percebe. Ele está olhando para o outro lado e ele entra no quarto dele, fecha a porta e você ouve barulho de roupa se mexendo e tal. Parece que ele está trocando de roupa para dormir. Então, dá para espiar pela fechadura? Dá. Eu acho que você está fazendo alguma coisa estranha. Olha, você vai espiar pela fechadura, você coloca o olho pela fechadura, não precisa nem rolar porque não tem como ele te percebe. E ele está basicamente vendo o cara sem roupa colocando uma cuequinha com pressionizinhos. Vou em direção ao escritório. Espero ele virar de fato. Eu tenho que fazer um teste e vou em direção ao escritório. O escritório dele é basicamente uma grande mesa de madeira. Tal, alguns papéis em cima, diários, contabilidades e coisas assim. E mesmo no escritório dele tem um kit de alquimia aí do lado, um armário. Um kit de alquimia bem bonito até. Uma coisa que chama a atenção tipo de documentos ou alguma coisa que indique que ele está fazendo alguma coisa errada ou que ele talvez não pareça ser ou que ele é ou que o músico falou que ele era essa ideia. Você pode dar uma fatada nos documentos se você quiser e tem um cofre aí também. Está no cofre primeiro. Beleza. O cofre, por incrível que pareça, ele não está tão bem trancado ainda. Não sei mais... Não cortou, Kai. Não cortou? Espera aí. Deixa eu sair e voltar. Volta aí, está me ouvindo? Estou. Beleza. O cofre, ele não está tão bem trancado que nem o negócio lá de baixo, sabe? Ele tinha um cadeado talvez tão forte naquilo disso aí da rastro de forte, mas parece que ele esqueceu de trancar o cofre. Deixou aberto aí. Vamos ver, tá? Só está encostado. Beleza. Nada estranho no cofre, tipo, uma dílha ou o que você estava esperando que não estivesse por aqui e a gente se tiver no cofre. Aparentemente não tem nenhuma armadilha, o cara não está tão neurótico assim. Você abre o cofre e você vê várias ampoulas parecidas com aquela que ele saiu para tomar, sabe? Com líquido vermelho. Que pena que a gente não tem nenhum alquimista. Você quer dar mais a merda nesse líquido? É de agra? Pois é. Você quer dar mais a merda nesse líquido? Olhar de mais de perto e tal. Olha, Dalek, assim que você chegar perto e você sente o cheiro, você conhece na hora. É sangue. Sangue? Eu quero. Ok. Basicamente um cofre cheio de ampoulas de sangue. E ele estava tomando uma delas. Bora por. Talvez a gente precise ter uma conversa com esse cara. Não tem mais nada nesse cofre, não? Não. Só isso. Onde ele guarda ampoulas de sangue. É, só eu deixo ele encostado do jeito que nada. Sam não vai tomar nem uma gotinha. Não quero dar na carga e teve alguém aqui. Infelizmente, a gente tomou sangue. Nem uma gotinha? Não dá ideia. Eu quero. Não posso. Tô em serviço. Rola o Will, Fael. Não pode beber em serviço. Fael, sinto muito. Falando nos umas, eu vou ter que tomar. Tá, é... Eu tomo uma... A do fundo lá, Caio. Mas eu pego outra, Caio. Ah, você rolou muito baixo. Você não vai. Ah, então. Me dá mais umas aí. Tem algum outro líquido vermelho por aí. Mas só no que eu queria. Certamente tem. Certamente tem. Eu substituo as últimas do canto lá do fundo por esse líquido vermelho parecido. Beleza. Você faz uma bomba aí sem querer. Ah, isso. Eu pego uns quatro frascos pra mim. E... Deixa encostar do resto. Beleza. Ah, isso. Você quer fazer o que agora? Pode fissar os opensos se quiser. É... É... Rafael, pensa assim. A gente se fudeu muito agora há pouco. Você acha que você vai sair daí bonitinho sem nada? É? Tá, é... Eu fecho, deixo do jeito que tava e vou tentar dar uma olhada nos documentos que tinha aqui. Olha... você consegue ver basicamente dois tipos de documentos diferentes. Ah... Tem coisa de loja aí, sabe? De... Ah, de... Ah, é tipo papelada normal de loja. E você percebe aquele negocio que parecem ser ingredientes especiais com algumas pessoas. Que pessoas... Então você tá... Você tá vendo nome de pessoas que você não conhece. Pessoas da cidade que você nunca ouviu falar. Pessoas que você não conhece. Nomes... Anônimos. Você anota os nomes aí. Ah... Que ele basicamente tá vendendo ou algumas vezes dando em alguns casos Ah... O que ele chama de... Ah... Coconutos Vermelhos. O que? Ah... Misturas Vermelhas. Misturas Vermelhas. Dá pra identificar que seria esses traços de animador ali. É possível. Tá. Tá basicamente vendendo isso pra algumas pessoas. E você percebe também que todas as... Os... Os... As Ambulas Vermelhas Elas tem um identificador, sabe? Um número, alguma coisa assim. E você encontra um outro documento do lado Ah... Tem um nome de pessoas E esse número. Como se aquele sangue fosse daquelas pessoas, sabe? Ah, encantou o sangue das pessoas, né? É. Tô pensando, cara. E... Tem algum outro tipo de documento, por exemplo... É... Você fez alguma viagem ou alguma coisa assim, assim, de repente, ou... alguma coisa mais estranha a respeito da... dos contatos que ele possa sentir ou algo assim. Aparentemente não. Ah, aparentemente não. Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada nos outros pontos, eu acho que provavelmente tinha alguma coisa de interesse de vencer aqui, esses trascos, esses documentos, mas eu vou dar uma olhada no resto da casa, quero ver se tem, mas eu vou dar uma olhada no resto da casa. Está pressão normal, se olha na cozinha, parece que não tem nada... A gente corta de novo. Alô? Cai? Eu... Cai? Eu saí e voltei, Fale. Você olha os outros comuns da casa e você não encontra nada estranho. Cozinha é uma cozinha normal, sala... De novo, eu acho que eu tô caindo, não sei. Tá me cortando pra vocês? Cortou, cortou. Eu vou citar e entrar no Discord. Oi? Alô? Falei. Acho que o Caio não voltou ainda, Fale. Isso tá baixo? Não, tá bom. É que como o Caio tinha acabado de cair, eu tava imaginando que você tava perguntando por ele. Não, é que eu falei no chat que o sol tá mais baixo que a música. Eita! Não, aqui tá bom. Tá melhor? Igual. E aí, Caio? Voltei. Tá me cortando ainda? Não importa não. Beleza. Bem... Falei, só não encontra nada estranho no resto dos comuns. Não vou falar mais nada. Tá, tipo, só o meu som tá baixo. Vou tentar aumentar o problema. Pss... O que eu descobri como? Falei, você tem que mandar o seu microfone aí, basicamente. Então, os dois no máximo. Vou diminuir o áudio do... Do resto, só de chamar o microfone. Ah... Não sei. Eu faço uma gerola. Mas, tipo, tá baixo no sentido de não dá pra ouvir ou... Tá ruim mesmo? Ou dá pra de boa? Não. Não, pra mim tá excelente. Não tenho o que falar. Aqui tá normal. Pessoas do chat que estão ouvindo. Tá atrapalhando o stream? Tá bem baixo o seu áudio do stream. Cara, eu não sei o que fazer. Talvez eu tenha abaixado o seu volume do Windows. Não sei. Não mexi no volume. Não melhorou lá. Ahn... E agora? Eu não sei. Diminui um pouco mais lá. Deixa eu aí, Fale. Tipo... Tá há muito tempo assim? Ou começou agora? Ou começou agora? Ok. 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 Ahn... Bom, eu meti pouca sensibilidade aqui. Tipo... Se estiver abaixo ainda, vocês avisam. Caso contrário, a gente vai tocar o barco, eu acho. Beleza. Qualquer coisa vocês avisem aí. Ahn... Se tiver ficado chiado também demais, vocês avisam. Bom, falou. Tá... Deu diferença no microfone aí, Caio? Eu... No loud? Não. Porque tipo... Qual momento tem sensibilidade, deve ter mudado alguma coisa. Não tô sentindo nada. Não vamos ouvir nada de frente. Não tô sentindo nada. Beleza. Bom, bora. Beleza. Então, o que você vai fazer agora, Fale? Ahn... Só rola um último stealth pra mim. Só rola um último stealth pra mim. Beleza. Você fica aí um tempão, mas você consegue abrir o cofre. No cofre tem, basicamente, dois mil, dois mil peças de ouro. Em noedas variadas. Ah... Prefiro que fosse sangue. Aí eu fecho. Tem mais nada ali, nenhum fundo falso, nada. Não. É só um cofre mesmo. Ah, que bosta. Ah, tem nada de interessante aí. Aí eu fecho. E aí? O que você faz agora? Bom, quanto tempo se passou? Uma hora, pelo menos. Desde que... O suficiente pra se lutar com a dev. Mais ou menos isso. Desde que eu desci se passou uma hora. Isso. Vou chutar que o cara dormiu e vou subir até ver se tem alguma coisa no quarto dele. E em stealth ainda. Beleza. Rola um último stealth. Não sei se você consegue se ele vai te acordar. Mas ele tem penalidade absurda pra te perceber dormindo. Beleza. Você entra no quarto. E você vê lá ele dormindo, basicamente. Está roncando. Dou uma vasculhada no quarto. Fundo falso, porta secreta, etc. Você não encontra nada demais no quarto dele. Só é um quarto normal. Gavetas, documentos, nada, né? Você não encontra nada demais no quarto dele. Só tinha coisa no escritório. Tá bom. É, eu saio. Beleza. Vou fazer o que agora? Você vai voltar pra estalagem? É, eu só fecho a janela. Tranquilo de novo. Como se não tivesse nada aqui. E... A... No in. E você esperava encontrar todo mundo quieto. Todo mundo lindo. Mas, cara. Você encontra todo mundo aqui na... Na parte central. Conversando. Talvez brigando em voz alta com a Loredana. Interpreta aí. O que vocês estão fazendo? É... Eu tô mais curioso, na verdade. Então... Você falou teu pai vivo? Não vai explicar isso de novo. Ah, ok. Vou explicar pra vocês essa história. Tchim, tchim por tchim, tchim. Ela senta. Pega uma cerveja. Coloca um pouco de cerveja. Bebe. Ah, o meu pai... Ele queria voltar para Nidal. Ele não estava muito feliz aqui com as coisas em que ele acte. Então... Ele basicamente queria que eu vendesse a minha estalagem. E fosse com ele para Nidal. Mas eu não queria. Tinha minha vida aqui. Eu gostava daqui. Eu me dava bem aqui. Tinha uns negócios e as coisas estavam tudo ok. Então tivemos uma pequena discussão. Ele tentou... O que eu posso dizer? Ele era um clérigo de Jonkuton. Ele tentou usar os poderes de clérigo dele para me convencer aí. Mas eu joguei ácido na cara dele. E tranquei lá embaixo no porão. Bem... Acho que ele morreu quando eu fiz isso com ele. O que você acha? É o que parece. Deu uma palma na sua atitude, hein? O corpo dele ficou lá embaixo. Eu não tinha muito para que ele levá-lo. Eu deixei lá para descer mesmo. E depois de algum tempo ele levantou de forma inquieta. Como aquela criatura que vocês mataram hoje. Uma vez ou outra eu vou lá. Mato a criatura. E ela vai e levanta de novo. E continuamos nisso durante algum tempo. Até que eu decidi desistir disso. Somente tranquei o local. Comprei... Tapa ouvidos e deixei lá embaixo. Hahahaha Falx... Eu? Você que é o mais entendido do assunto. Se quebrar o símbolo dele de Zoncton... Ele volta... Ele continua com essa porcaria aí? É uma boa pergunta. Deixa eu dar uma olhada. Nato, você falou alguma coisa? Eu acho. Eu acho. Que... Que que eu acho, Caio? Olha... Normalmente... Para o Anded voltar à vida... Ele tem que ter um desejo muito forte de fazer alguma coisa, né? Tipo... Enquanto ele não conseguir completar esse desejo... Ele não deve conseguir retornar à vida. Tipo... Ele não deve conseguir parar de voltar à vida. Ou então... Você deve conseguir fazer algum ritual... Para pedir que ele volte ali. É possível também fazer alguma coisa assim, sabe? Um consacrate lá embaixo. Alguma coisa assim. Então... Eu acho que eu posso consagrar o lugar ali embaixo... Para... O... Dessecrate, eu não sei direito. Se eu der um dessecrate, ele fica mais... Forte. Teoricamente, é. Eu posso dar um dessecrate, Pasmo, teu? Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consecrate é uma magia... Good. Não, a magia é good. Não, a magia é good. Um dessecrate funciona para você nesse caso. Você está basicamente impedindo ele de voltar com isso. Ou talvez não. Talvez eu peguei um clarego bom. Como é que é? Eu acho que eu peguei um clarego bom para parar ele de voltar. Um clarego evil não faz isso. Eu acho que é. As vezes se você der um dessecrate, para de surgir os undead, mas que o pessoal serve os infernal aí. Eu volto lá. Eu posso substituir o problema. E nisso entra o Dalek aí na... Eu estou olhando para a cara deles. O pessoal está machucado mesmo. Então, exatamente o que você está vendo aí. O que foi que eu perdi? É o pai da mulher aí. Vocês apanharam para o pai da mulher? Eu não sei se eu pergunto. O que aconteceu, Fawkes? É... Luta no Geo Times... Fun Times. Ok. Bom... É... Não encostem nessa porra aqui. Eu espalho os papéis aqui. É... Eu espalho os papéis aqui. É... É... Aparentemente o carteiro estava certo, o cara tem algumas coisas que está escondendo. Está vendo essas coisas aqui? Para alguém que se diz, como eu vou dizer, bom, injusto, aparentemente ele está fazendo algumas coisas bastante erradas. Espalha alguns frascos aqui. Essa porra é sangue. Ele está coletando de algumas pessoas, mas está adivinhando para outras. Está aqui a lista das pessoas. Eu ponibilizo eles a lista no momento. Eu aponto e pego a falta de arredada. Nenhum de nais aqui está muito limpo para isso no momento. Ela pega o sangue assim. Está começando sangue. Ok, ok. Ah, me dá mais um desses frascos aí, eu pego e viro. Ele tem um monte desses. Alguém sabe o que ele pode estar fazendo com isso? Desculpa, Paulo. Eu penso nisso depois, eu estou mais interessado no porto vivo no porão. Deixa a Loredana primeiro descobrir quem são as pessoas que... Da onde o sangue vem e para onde o sangue vai. Deixa eu pensar aqui. O que eu posso fazer? Agora me conta, que história é essa que o pai dela bateu nas suas? E por que vocês estão melando? Tem um morto vivo aqui embaixo que não deixa a gente dormir. É o pai dela e aparentemente ele foi esfolado vivo. E vocês mataram ele? Quer dizer, sei lá, você entendeu? É... É, mas eventualmente ele volta. Já pensaram em jogar o corpo dele no rio ou algo assim? A gente pode esconder o... Ô Caio, por acaso o símbolo ficou preso à pele dele? Eu acho que eles tiraram. Eu tenho essa impressão que eles tiraram. Tudo bem, mas a pele deles está lá jogada. Está lá jogada. E se a gente jogar aquela pele em alguma outra casa, será que... A gente pode mudar o lugar. Então, o problema é que se a gente mudar o lugar e eles chamarem o... Babaquinha lá de Omeday. O Babaquinha lá de Omeday vai poder fazer um palco e bad. Desculpa o que aconteceu. Tá, então vamos não fazer isso. Amarra o corpo dele numa pedra e joga no rio. Quero ver ele sair de lá. É uma solução. Ah, gente, o corpo e a manifestação são coisas diferentes. Ah, essas coisas eu já não mando. Bom, sei lá o que você sugere, Fox. Ah, pera. Eu puxo a bíblia de Asmodeus. Olhando o índice remississivo. Ah, não, não, não. A gente tem que ver se o símbolo de Zocuton volta com ele. Então... Não sei, talvez tacar sal e fogo no corpo seria uma boa. A gente vai fazer um churrasco, é isso? Se livrar do corpo seria uma boa, pra falar a verdade. Se livrar do corpo seria uma boa, pra falar a verdade. Acho que o gato tá dentro das sugestões aí, gente. Mas como é que é? Gato é coisa do demônio, então ele deve saber do que ele tá falando. Detectivo de feneza... É o 0-1. 0-1 é meio do demônio, sim. Acho que soltar o gato nele dá um jeito. Você vai chamar ele de me-me-me, então. O pior é que eu acho que nesse nível eu não consigo destruir de vez o Anded por enquanto. Eu posso tentar controlar ele. É uma maneira. Se a gente destruir o símbolo dele e o símbolo dele não voltar com ele... Não é uma boa maneira de todo mundo controlar a força dele, então. Aí ele só vai ficar tentando vestir os outros. E aí a gente já descobriu como é que é o paraíso. É, sabe? É, sabe? A Lorena, né? Bem, em todo caso, agradeço por ter me dado um jeito no meu pai. Ele realmente é um estorvo, sabe? Parentes. É, eu sei como é que é. É, eu sei como é que é, dois. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. É... Então, Lorena, o que você fala sobre os documentos aí? Quem são essas pessoas? Bem, essa lista aqui de pessoas que doaram sangue pra ele tem todo mundo. Até o meu, pela ponta aqui. E eu não gosto disso. Você doou sangue pra ele? Bem, sabe como é? Ele é o médico da cidade. É normal você ir lá e tirar o sangue pra fazer exames e coisas assim. Todo mundo faz isso pelo menos uma vez por ano. Uau. Não esperava disso dessa época, mas também. Eu... 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 eu viro assim, eu olho pro... pro Sorda e... A gente não faz isso, não. Ele pensa que é comigo. Agora, o sangue dos voadores são pessoas. Pessoas que eu não conheço a maioria delas. Alguns comerciantes, alguns fazendeiros, pessoas da cidade. Não sei. E quanto aos compradores? Não, são os compradores, desculpa. Ah tá, desculpa. Pessoas que eu... pessoas da cidade. Pessoas que eu... Pessoas que eu... Pelo que eu sabia, eram normais. Assim como o Linto era normal também. Há quanto tempo você conhece esse cara? Eu acho que ele tá na cidade desde que eu cheguei aqui. Ele sempre foi daquele jeito? Gordinho, gago e bobão? Sim, sempre. Bom, talvez a gente precise ter uma conversa com ele Vocês gostam de conversar, não? Bem, não se importa, obrigado por o que fizeram Mas eu acho que eu vou voltar a dormir Ela vem até o dito Ah, e eu vou descontar a porta da sua estadia Como a gente tá de graça, eu acho que tá de graça, musgo E ela vem até aqui, eu vou ver ela tentando encostar a porta de volta aqui, deitando na cama Eu vou lá e chuto de novo a porta Por favor, me diga que o musical é que é Evil Não, é logo o que faz sentido, né Lopo, cacete Eu acho que ele tá perdendo esse Lopo Com certeza, daqui a pouco ele vira só Evil Daqui a pouco ele só vai ser fucking Evil pra caralho Mas o musgo, ele é cuzão Evil, na verdade Deixa eu olhar o nome dele, ele sabe Ok Beleza, e vocês tão aí Tipo, mais ou menos umas 11 da noite, quase meia noite Vocês tão aí na casa, na taverna O que vocês fazem? Eu vou pra um quarto Ah, alguém tá planejando fazer alguma coisa? Ah, dorme Boa noite pra vocês, ou que se fodam Tá, Caio, eu tenho como resolver isso Ao custo de uma magia mil por dia Eu falei o quanto Eu posso ficar dando sanctify corpse Uma vez por dia Durante 24 horas Funciona Então, aí Naquele dia ele não volta Funciona Funciona Então, até Como é que eu vou dizer É, achar uma maneira mais Permanente Permanente Pra resolver isso Beleza Você tá pedindo pra Asmodeus Pra ajudar a impedir que os mortos voltem à vida Asmodeus nunca pensou em receber este vídeo É dito, Max Bota o corpo dele no Bag of Holdings Agora que você falou Agora que você falou Beleza Vocês vão dormir aí Não tem mais nenhum incidente nessa noite, eu espero Se tudo isso tivesse acontecido antes A gente podia deixar ele no Bag of Holdings E dar pro cara aí um dos dois Vocês lembram o que o cara que você fazia antes de ele morrer? Oi? Sim O quê? Oi? O que você falou, Caio? O que o cara que eu queria fazer antes de morrer? Ah, não sei O que ele queria fazer? Não tava aí Voltar pra Nidal Pra onde foi aquele comerciante com os escravos? A gente ia perder todo o Evil Se a gente fizesse isso Bem, e vocês dormem Acordem no dia seguinte Podem recuperar aí seus 4 pontos de vida Por terem dormido e acordado O Max vai curar a gente Com que magia? Channel Evil? Que Channel Evil? Acabou? Eu usei o último quando a batalha começou Ah Eu fui lutar contra os Rafflings Eu tinha um Kurilite Pra usar caso vocês matassem um dos Rafflings sem querer Ou por querer, não sei Eu tive que usar no Peppa durante o combate na ponte A gente resolveu usar os Rafflings de uma maneira mais elegante Aí quando a gente chegou aqui Antes de dormir Eu fui curar o Peppa Gastei 4 Channel Evil Aham Entendi Aí sobrou 1 Que eu usei no começo da batalha lá embaixo No primeiro Channel Negative Energy que vocês tomaram E o Peppa continua morrendo Eu vou mudar meu nome Eu vou mudar minha classe de Sorcerer pra Target É que você olha pro seu lado, cara Tem 3 cara de multiplayer de você lá Sem nada Você é o Alvo Max Você é o Alvo Max Se você já não fosse o Mago, cara Isso aqui é Shadow Runner, velho Você ataca o Mago primeiro Ah, então Pois é Não O negócio é o seguinte Tem 3 cocos perto de você Tipo, em uma banana Você vai na banana, obviamente Se não fosse você lá com os seus Greasy Cara, o cara é tipo muito estrago Você não tem noção do que ele ia fazer Com certeza O músico não cede, né Quando ele consegue possuir alguém Controlar alguém Ele consegue usar as cordas vocais da pessoa E as mãos pra conjurar a magia Ele pensaria a ser um clérigo full Ele poderia usar as magias à vontade dele ali embaixo Uau Eu tô me perguntando como é que ele morreu só com ácido Ele devia estar machucado antes, na verdade Foi uma briga bastante complicada O ácido foi só... Olha, pro estado que a pele dele tava Pode ter sido muito ácido O ácido foi só a... Eu acho que o estado da pele dele é só o que o Tom fez depois Que é o logicamente falando Eu joguei um copo de ácido na cara dele E ele numa banheira de ácido E tudo num porão de ácido Então lá embaixo tem uma coisa bem interessante pra usar Mas não rolou Bem, então vocês acordam no dia seguinte Floridana está aqui Feliz da vida Limpando copos Bom dia, meus salvadores Como vocês estão? Uh... Creepy Creepy Bem, o que são os produtos de hoje Hoje, a gente... Se vocês vão fazer alguma coisa Não contem comigo, beleza? Eu acho que eu vou falar com o futuro marido da mulher aí Vamos lá Um channel evil Vocês estão recuperando aí? Uhum Dois channel evil Musgo, você está se coroando? Eu estou full Oi? Para mim faltam dois pontos de vida Você se coroa, Musgo? Para mim faltam sete, mas eu vou falar com o cara agora Então... Acho que não vai ser um negócio tipo Meu Deus, quantos encontros aleatórios Seis! Seis de vida e... Aí você morre? Eu tomo um Kuri Moderate Yeeey Beleza Então vocês estão... Tirando o Musgo que estava bem machucado Vocês estão a gente inteira Acho que o Kuri Moderate Acho que foi no Musgo É então É Ops É doze Musgo Mas eu soltei um... Um channel evil de seis antes O channel foi 15 mais 17 mais 12 Você curou 27 Musgo No total Beleza Os dois estão bem curados até De maneira geral Bem O que vocês vão fazer nesses dias? Vocês vão tentar falar com pessoas? Entrando com informação? Qual que é a ideia de vocês? Acho que a gente tem alguns alvos pra conseguir Tem o cara lá que está fazendo coisa estranha Tem as informações que a gente pode coletar Das outras pessoas E na própria cidade também A gente pode tentar colocar o Musgo como infiltrado na milícia O negócio é o seguinte Hoje vocês vão fazer o seguinte Bem Você vai vigiar Aos pouquinhos Cada uma das pessoas Que teoricamente Recebe o sangue Ok O... Toma esse porquinho da Índia It's dangerous to go alone It's dangerous to go alone É o imprestável Ok Qualquer coisa você manda ele voltar invisível pra mim Beleza? Pode deixar Ah... Já sei emprestar É, acredito Vocês duas fodas Façam o que dá na telha Eu tenho medo de falar isso pro Musgo Mas estamos indo comprar Mitril E adamantini Da hora Legal Mitril e adamantini? É Estamos indo comprar Mitril e adamantini pra fazer símbolos sagrados de Mitril e adamantini Eu não posso fazer mais deus Não dá Tá... É... Só falando... Tipo... O cara lá da loja tem dois mil guardados Se você quiser pode arranjar pra gente É... Se a gente matar ele a gente rouba Beleza Por enquanto a gente só vai fazer isso E Caio vou ter que parar agora Beleza Então vamos parar por aqui Beleza Obrigado a quem nos assistiu Eu tenho a lixinha aqui Obrigado ao Desenho Virtual Ao Paveloso86 Ao Can44 Ao Guilver22 Ao Antrax Ao Poxtal Ao Daniel Can44 é o Danilo, tá? Ah, é o Danilo? Ah, não sei o que E aí, Danilo? Gabriel Ao Elton Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui Ah... Bem, valeu pessoal Foi o nosso jogo de Hell's Vengeance Especial De Halloween Não tão especial assim, né? Que isso, cara? Tinha um fantasma ali Com um lençol de Casca de pessoa Sei lá Deixa eu colocar Mostra de Halloween aqui É Teve direito a um fantasma De lençol, cara Ah, então E é isso Muito obrigado a todos Continuamos Eu acho que semana que vem Esse jogo tá um pouco atrasado Em relação ao Rebels E a gente tem que jogar Com uma frequência Se a gente conseguir É isso, pessoal Muito obrigado Valeu Valeu, pessoal Até a próxima Mais